Fala galera, estamos aqui com mais um novo episódio da Rio Podcast e com vocês nosso apresentador Sérgio Henrique. Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Rio Podcast aqui na cidade de Ibaiti, norte do Paraná, cidade rainha das colinas. Hoje a gente está aqui novamente para trazer conteúdo interativo, conhecimento, informação, entretenimento e também eternizar bons momentos. Estou com um amigo nosso, uma pessoa que veio de fora para viver aqui na nossa cidade, vai falar sobre estilo de vida, sobre a sua atividade social, um pouquinho da sua profissão, um pouquinho da missão, lutas, conquistas, desafios e superações. Uma coisa legal, um bate-papo entre amigos e eu estou aqui com ele hoje, o André, 43 anos, casado e pai de dois filhos, né André? Graças a Deus. Seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter tirado esse tempo do teu descanso, saído lá do Vassoral, aquele lugar tão maravilhoso, abençoado, lindo, de gente bacana, para vir aqui oferecer esse conteúdo para nós. Eu que agradeço o convite, ali é o nosso paraíso. Com certeza. Eu gosto demais do Vassoral, gosto demais ali da Vila Guaí, eu gosto demais do Paulistinha, São João da Boa Vista, enfim, ali, sentido Ribeirão do Pinhal, lugar de belas colinas, um povo muito querido. E assim, que bom que você está aqui com a gente. Conta para a gente um pouquinho da tua trajetória no começo, André. Eu sei que só para o pessoal que está de fora não conhece, uns já estão te conhecendo, porque você já está famoso para caramba, já está andando para todo lugar. Já está mexendo com futebol, já está mexendo com esporte, já está mexendo com coisas da igreja, atividades da igreja, depois você vai fazer um spoiler para nós. Você é um cara comunicativo, você é um cara inteligente, está virando referência e uma liderança lá no bairro. É, ali, a gente foi muito bem recebido, a gente chegou, a gente tinha um projeto de vida, eu e minha esposa mais para frente, mais para o futuro, visando mesmo ali a aposentadoria. É, final de vida, né? Está num lugar como esse, né? E aí a gente teve, com a benção de Deus, a oportunidade de antecipar um pouco esse sonho, né? Eu lembro as nossas primeiras conversas, né? Quando a gente achou ali a imobiliária no YouTube, começamos a assistir os vídeos. Eu lembro que tinham mil seguidores. Olha só, como é que começou lá atrás? Agora, há pouco tempo, eu vi que tinha 180 mil, assim, né? Fiquei bastante feliz de ter pego aquele início, né? E ver toda a caminhada ali que foi. E a gente viu muita coisa, muita propriedade, né? A gente sonhou com muita coisa. Ali, ver que tem coisa de todos os tamanhos, todos os bolsos, né? E todos os sonhos. A gente viu muita coisa e... Foi o direcionamento de Deus? Vocês entregaram na vida, na mão de Deus? Ou foi uma coisa mais inteligente? Não. Vocês fizeram com matemática mesmo? Ou sentiu no coração e encarou? Tudo é na mão de Deus. Tudo que a gente faz, né? É em prol dele, né? É em prol... A nossa vida é entregue a ele. E assim, ele é tão bom, né? Que ele vai nos dando esse direcionamento, né? E nos colocando no lugar que a gente tem que estar. Hoje eu enxergo, né? A gente tá há dois anos e três meses, né? Aqui. Hoje eu enxergo que, assim, foi por conta de Deus que ele achou esse lugar pra nós. A gente viu muita coisa, assim, pro lado de Jabuti, né? Conselheiro Mairink, outras cidades próximas, né? E tá num lugar como o Vassourau hoje, como é o nosso distrito ali, né? E a gente que vem da cidade grande, a gente não sabe como que vai ser recepcionado. Principalmente quando a gente fala do Rio de Janeiro, né? Que é sempre uma interrogação, quem olha, assim, né? O Carioca tem a fama de malandro, a fama de ser esperto, se dar bem em cima dos outros. Então, assim, como que a gente vai ser recebido, né? Porque, na verdade, vocês tinham uma desconfiança que é natural do próprio cidadão carioca, né? Ele chega aqui, às vezes ele é convidado pra ir na casa de um sitiante, alguma coisa. Mas por que o cara tá me convidando? Será que esse cara tá querendo alguma coisa comigo? O perfil, né? O perfil acaba sendo dos dois lados, né? O Carioca, ele é desconfiado, mas, assim, é muito receptivo também, é festeiro, né? Ao mesmo tempo é sempre com o pé atrás, né? Então, por conta de toda essa malandragem por trás, né? Que existe esse estigma em cima do povo carioca. Então, quando a gente chega, a gente sente, assim, como que será essa recepção? Como que vão enxergar o porquê? A gente ouviu de alguns, né? Acho que a nível também de curiosidade, acabam ouvindo, assim, mas por que Ibaiti? Por que aqui o vassoral, né? Tipo assim, pô, tá vindo escondido, tá fugido, tá o que, entendeu? Matou alguém lá e tá, tá... Pô, tá fugido, né? Então, o porquê... As pessoas não dão valor na simplicidade, na paz social que existe aqui, né? Exatamente. Então, assim, o porquê, aí a gente volta à questão, assim, por que Deus quis que fosse aqui, em primeiro lugar, né? O nosso propósito era, né, pra velhice, uma aposentadoria, tá num lugar tranquilo. A gente sempre gostou de mexer com bicho, com planta, né? De tá num lugar tranquilo. E, assim, a gente pensa nas crianças, não. Os filhos criados, a gente tem autonomia de ficar mais tranquilo e tal, e conseguir, de fato, ter um lugar assim. A pandemia auxiliou um pouco, né? Porque a questão, né, do próprio emprego, né, da minha esposa, ela trabalhando de casa com esse método do home office, possibilitou, meio que, de imediato, a gente ter essa questão de, ah, cara, se a gente quisesse mudar amanhã, a gente consegue, porque a gente consegue trabalhar de casa. Só precisava da internet, né? Eu venho de uma caminhada profissional, né, de... Eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Eu trabalhei 20 anos na parte de informática, né? Então, 2016, desde 2015, eu já trabalhava em home office, né? Até na minha última empresa, eu trabalhei o último ano de home office. Em 2016, quando eu fui desligado, eu falei, cara, eu vou trabalhar pra mim, né? Trabalhar em algo que dependa de mim, que eu consiga fazer, né? E aí comecei a buscar, hoje eu tô na parte de investimentos, né? E foi algo ali que, desde 2016, eu venho me preparando e estudando, né? E me dedicando 100% pra essa empreitada. Isso foi um facilitador, porque, assim, a gente precisa só de uma boa internet, trabalhar de casa, os ajustes de horário ali, né? Normal. Estudo um pouquinho e um pouquinho de comprometimento. E isso aí foi, assim, onde a gente palpou, assim, cara, é possível fazer isso agora. É possível ir pro campo agora. Algo que a gente tá visando fazer lá na frente, isso é possível fazer agora. Por que não, né? Então, assim, tem um filho que tá com 12, né? A minha mais velha tá com 22. Há uma certa preocupação, principalmente em relação à mais velha, porque, assim, pela idade, né? Ela já quer também estar conectada com a sociedade. Ela quer procurar os campos de trabalho. Exatamente. Ciclo de amizade, as responsabilidades que tinha no grupo de igreja, né? Na faculdade e tal. Pra ela foi um pouco mais difícil, né? Pro pequeno, em uma semana, ele já tava adaptado com os amigos da escola, já tava, né? No ritmo ali. Então, mas hoje, se você perguntar a ela, ela não vai embora daqui. Conseguiu encontrar paz? No primeiro ano, ela falava, vou morar com a minha avó. Eu vou voltar, vou morar com a minha avó. Hoje, se você perguntar, ela já não quer voltar mais. Então, assim, é uma adaptação que, pra uns, acaba sendo mais fácil. Pra outros, né? Requer um pouco mais de energia, né? De se readaptar, de fato. Mas que não é impossível. Que é algo que você consegue, sim, desenvolver, fazer, né? Acontecer. Então, a gente teve essa possibilidade, em primeiro lugar, permitida por Deus, né? Em segundo lugar, eu acho que é um propósito mesmo de vida, de algo que a gente já planejava fazer, né? E que, acho que Deus olha assim e fala assim, não, pô, o que vocês estão querendo, de fato. E hoje é um lugar, assim, que eu não me vejo fora dali, né? E toda essa questão da receptividade e da nossa própria postura também. Porque, assim, a gente que vem de fora, a gente fica em dúvida de como vai ser recepcionado. De cara, a gente já viu que, assim, as pessoas te abraçam como se fosse família, mesmo, independente. Se você tem dinheiro, não tem. Não tem. Não tem discrepância comparativa com... Existe um contato social muito forte. É algo, assim, que é difícil até de explicar, né? Mas é algo que, pra gente até, com toda a vivência da cidade grande, né? E a forma que a gente chegou e tudo, a gente fica com o pé atrás, não em relação à postura da comunidade em si. Mas, assim, será que é isso mesmo? Cara, é verdade isso? É verdade, entendeu? O calor humano muito intenso. É muito, pessoal, muito receptivo, muito receptivo. A gente, desde o primeiro momento, assim, de chegar caminhão, o pessoal ajudar a descarregar a mudança, ajudar a arrumar a casa. E já tá ali, né, se envolvendo. A gente veio, né, alguns meses antes, até pra fechar negócio. Nessa visita ali, né, do primeiro contato ali com a chácara e tudo, a gente já deu uma volta pelo bairro ali, né, pelo distrito. E já tem essa questão. Então, quando a gente chegou, já sabiam quem era, da onde era, como que são. Bom, já conhecia... É uma fofoca do bem. Isso. Já conhecia, mas, assim, sem ter nenhum tipo de interação, assim, profunda. Foi algo assim, vamos ali, a gente toma um refrigerante, conversa meia hora e tal, e vamos embora. Em fevereiro, a gente volta. Quando você voltou, você já era conhecido. Quando voltou, sim, a receptividade... Já deu pra conhecer todo mundo, André? Não dá, não dá. Apesar de ser um lugar pequeno, eu acredito que até todos me conheçam, né, porque eu tô bem na passagem ali, e o Carioca, né, ah, o Carioca, o Carioca, não sei o quê. E até pela questão do projeto social que a gente tá fazendo, eu acredito que todos me conheçam. Mas, assim, o distrito, ele é pequeno, mas tem os sítios, né, as chácaras que são mais adentrantes, assim, né, então, eu, particularmente, né, até peço desculpa a toda a comunidade. Não conheço, não tive contato com todos, assim, de parar, trocar ideia, né, e conhecer, de fato, a esse e fulano. Mas é tudo muito linkado. Então, às vezes, você conhece um, quando você vai ver, a gente até brinca, que todo mundo é parente de todo mundo. Ah, não, esse é filho de fulano, é primo do ciclano, então, assim, né... Sempre tem os nominhos famosos, que é primo daquele ali, sobrinho do Zé do Mercado. Já sabe que tem uma conexão, às vezes você conhece de vista, aí quando você tá conversando, não, é fulano, ah, aquele ali, ah, aquele ali, pô, não associava o nome. Ah, não, mas é meu irmão, tem sempre um link, assim, e é muito bacana. Assim, não deu pra conhecer todos, né, a gente é muito reservado também, não só, né, por estar chegando agora e não querer ser, assim, vamos dizer, entrão, mas em muitos momentos a gente, né, por exemplo, a questão da igreja, a gente, né, começou a frequentar, começou a se envolver com as pastorais, né, pra contribuir, de fato, com a comunidade. O projeto social é algo nesse sentido também, porque, assim, a gente não vislumbrava nada ali, as crianças têm a escola e não tinha mais nada. Aí, você passava e ia na rua, a criança tá à toa, na pracinha, sem fazer nada. Então, assim, pô, o que a gente pode desenvolver, o que a gente pode tá fazendo, né, então foi algo que a gente, né, identificou e viu que era possível fazer algo nesse sentido, principalmente pelas crianças, né. A minha cabeça, assim, ela é muito no 220, eu vou pensando a todo momento em alguma coisa. Hoje o projeto social é voltado pro futsal, né, a gente tem em torno ali de 20, 22 crianças, participantes, de 7 a 14 anos. E é algo, assim, é projeto social sem fins lucrativos. Então, já me falaram, ah, conversa ali com o mercado, vê se não consegue... Sem fins lucrativos, mas também não tem patrocínio de ninguém. Nada, nada. É o André mesmo que tá... É, o patrocínio é assim, o que a galera pensa como patrocínio é assim, ah, fala ali com o mercadinho, de repente ele tem uma ajuda de custo pra fazer um uniforme e tal, não sei o que. Eu vim até aqui com a nossa camisa, né, do nosso time. Esse aqui foi um patrocínio, mas assim, de um amigo meu, né, que mora até fora, mora nos Estados Unidos, que desde o início do projeto, que a gente conversa muito, toda semana a gente tá em chamada e tal, a gente conversa e fala assim, desde o início do projeto, ele abraçou também a causa, eu falo, pô, bacana isso aí, ele é um cara que sempre foi muito ligado a esporte, né, sempre gostou de futebol. É o Vander. O Vander, obrigado, cara, pelo patrocínio aí, pelo apoio que você tá fazendo com as crianças do Vassaral. E você vai ser bem-vindo aqui também. Não sei quando você vai ter oportunidade, porque você também tá bem aí, espero em Deus que você esteja bem forte, mas quando você chegar aqui, né, vamos fazer um churrasquinho e queimar um... Tô cobrando a visita dele aqui. É, vem aqui que você vai gostar. Quem sabe você vai se apaixonar pela cidade das colinas, né? Eu converso muito isso, até nível de investimento, né, você ter aqui a possibilidade de investir num pedaço de terra, ter essa possibilidade, né, a gente conversa muito, ele também é investidor, né? Fugir pras colinas, né? É, ter ali, né, uma... O plano B, né, o plano B ali, né, porque esse mundo do jeito que tá, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, apesar de estar num país de primeiro mundo, né, pode ter alguns percalços aí por toda essa questão aí que a gente vivencia e acompanha um pouco mais, né? Pelo que a gente já conversou, você também acompanha aí essa loucura mundana aí, né, que a gente enfrenta. Queria que você falasse um pouquinho, Andresão, por várias coisas, a gente tem bastante coisa pra conversar, Ah, daqui a pouco nós vamos subir pra um nível mais inteligente, né, trader, cripto... Vê se você sabe falar alguma coisa sobre isso pra nós hoje, não sei se você vai conseguir dar um spoiler pra nós. Mas eu queria que você falasse o seguinte, primeiro vamos falar da escolinha do futebol, né? Como é que tá hoje lá, assim, como é que funciona, que dia de semana, qual que... Como é que tá tido o resultado, você tá sentindo mais união, como é que surgiu essa ideia, o que a comunidade tá vendo nisso aí? Isso, então, esse projeto ele começou, assim, meio que sem nenhuma perspectiva, eu me sinto, né, até um intrujão, mas um intrujão do bem, né? Você era técnico já, você tinha... Não, nada, assim, eu sou... Você se transformou, não tem? É, eu sou, eu sou apreciador de futebol, né, inclusive quando eu comecei na parte de investimento, eu comecei pelo trade esportivo, né, que existe uma bolsa esportiva que funciona como a bolsa de valores, né, Deixando bem claro que não é a casa de aposta, que a gente hoje vê tem 30 aí diferentes, né, A bolsa esportiva é algo que funciona bem parelho ali como a bolsa de valores, né, Então eu me especializei em futebol, então sempre acompanhei, sempre gostei, desde moleque, né, Eu fiz questão de vir com o meu bonezinho, né, sou mais caíno, graças a Deus, Eles até brincam que eu que induzi a camisa do time, mas ela foi baseada no ao e lau, tá? Que era branca com azul, né, eu deixei, pedi só uma cor escura, deixei o amigo trabalhar na arte, Ele fez aí um preto e dourado bem bacana, né, até deixar aqui o DL12 aqui, né, fazer aí o... É a empresa que faz as camisas? Fez as camisas, né, eles são lá do Rio de Janeiro, né, Pessoal da DL12, parabéns, estão fazendo um papel aí pra nós aqui da comunidade aqui do Paraná, Nos ajudou aí, nos ajudou aí, fazendo um preço bem bacana, expliquei toda a condição do projeto, né, E eles abraçaram a causa. Então assim, começou com José Rafael, né, que é um jovem lá do Vassoural, de 19 anos, Junto com o Genival, né, o Genival tá na casa dos 30, 31 anos, Essa é a coordenação técnica dos projetos. Começou com José Rafael, né, assim, sem perspectiva, ele via também que a molecada ficava ali e falava, Cara, vamos começar a treinar, fazer algo organizado, sim, aí marcou um determinado horário, né, Pra molecada tá ali naquele horário, apiazada, né, a gente costuma falar molecada, mas aqui é... O negócio tá levando a sério. Apiazada, isso. Então eu meio que ia, né, observar meu filho, ele foi lá, perguntou se o João poderia participar e tal, E eu ia pra olhar. Só que assim, eu via que assim, era algo só recreativo e voltado a... Tipo assim, ah, vamos ocupar o tempo das crianças treinando alguma coisa. Então começou assim, sem muita perspectiva, mas com entusiasmo, né, e dedicação, né, Feito com muito carinho ali, muito amor. E nessa percepção, né, a forma que ele começou a fazer esse trabalho, juntamente com o Genival, né, Que tá sempre ali, eu fui meio que me aproximando. Entusiasta. Então, do lado de fora da grade, eu passei a ficar do lado de dentro, do lado ia trocando ideia e tal. Já dava um vai, já dava um grito. E aí, tal, o que você acha? Vamos fazer assim? Pô, a gente tá só na recriação, tá só no coletivo aí. Vamos fazer um treino físico com eles? Vamos botar espaço A e tal? Ah não, bacana e tal. Vamos definir um horário, dia e horário, que não atrapalhe nem os coordenadores e nem as crianças? Porque assim, ali ainda tem essa questão da logística. Tem criança que mora distante, né, ali do centro de Vassoral, mas hoje tem criança que, tipo, estuda à tarde, No dia de treino ele fica na escola pra treinar e vai embora na Kombi da noite, com a galera do Ensino Médio, entendeu? 10 horas da noite. 10 horas da noite, porque mora distante, entendeu? Mas não quer ficar sem treinar. Mas não quer ficar sem treinar. Esse ano passado, né, 4 dos atletas passaram pro Ensino Médio, que é à noite, e o nosso treino é terça e quinta à noite, né? E aí, vamos deixar essa molecada dispersar ou o que a gente vai fazer? Então a gente conversou, foi difícil a gente encaixar um horário ali, mas a gente conseguiu botar um horário aos domingos pra permanecer com o treino dessa galera, né, que passou a estudar à noite. Então hoje o projeto, ele funciona às terças e quintas, e isso a gente começou com a molecada, de 10 a 12 anos, ali 13, né? A gente começou a ser cobrado pelos menorzinhos. Também quero. Começaram de, igual o Motinho, igual você vê o torcedor aí no clube, cobrar o jogador profissional, eles enquadraram a gente na quadra, e aí, por que que a gente não pode? Por que que a gente não tem? Então a gente conseguiu encaixar, né, uma segunda categoria. Então hoje a gente treina, né, a gente chama de sub-9, que vai de 7 anos a 9, né? Terça e quinta, das 18h30 às 19h30, né? E o treino que a gente chama de sub-12, né, que aí acaba abraçando ali de 10 a 14 anos, é na sequência, né? Então das 19h30 às 21h. Na quadrinha ali mesmo, né? Na quadra mesmo do vassoural. Então assim, quando chove... É aquela coberta ou não, né? Não, não, é aberta. A coberta é a da escola, né? Então quando chove a gente tem que cancelar, eles ficam arrasados, né? E aos domingos, quando a gente encaixou esse treino, falam assim, bom, vamos tentar encaixar algo que supra essas três horas de treino semanal que eles tinham, né? Uma hora e meia. Então aí é uma intensidade maior. Isso aí. Então aos domingos a gente definiu das 17h às 20h. E em parceria com a escola, né, que a diretora também nos ajuda bastante ali, a gente pediu que o treino fosse na quadra da escola, né? Porque além de ser coberta, tem a questão do piso, né? O piso próprio de futsal, o que não é a nossa... O nosso é cimento ali, né? A da pracinha. É bem precário assim, né? A gente deixa até aí as autoridades aí do nosso município, né? Ciente, já tive o privilégio de conversar com alguns pedindo esse apoio. Dá manutenção, né? Então assim, é refletor que para de funcionar. Eu hoje eu sou o chato. Eu pego ali, vou mandando mensagem até a galera ver, ajudar, resolver. Você é um liderança mesmo. É, a gente vai tentando trazer um pouco da experiência, né? Porque assim, os outros dois coordenadores são um pouco mais novos, né? E é o que a gente falava antes, da questão da vivência, né? Então assim, eles vivem, eles são nascidos e criados ali. Então hoje a gente traz um pouco da vivência de fora, né? De tudo que a gente consegue agregar. Então hoje a gente está em três coordenadores, é um trabalho bem bacana que a gente vai fazendo. A gente definiu, a gente separou para escolher o escudo do time junto com as crianças. Então a gente fez cinco, seis escudos diferentes, fez uma votação para eles decidirem, né? Como que seria esse escudo. Democrático mesmo. A questão das cores ia ser no mesmo esquema, mas acabei optando por escolher uma cor escura, né? Porque suja muito, é muita poeira, é muito barro ali. A poeira a gente está se adaptando ainda. A gente está aqui há mais de dois anos, mas a poeira a gente vai se adaptando, né? Acostuma, mas ainda é algo, né? Impactante, assim. Então, assim, é algo que para eles hoje, eles ficarem sem o dia de treino, sem, né? Quando chove é um impacto, né? Ou alguma particularidade. Por exemplo, hoje eu aciono os outros coordenadores e falo, ó, hoje eu vou estar fora. Vocês conseguem tocar? Está tendo lá. Está tendo, porque eles conseguem tocar. Quando eles falam, cara, hoje eu estou sem previsão de sair do trabalho. Porque, assim, trabalha também com estufa, trabalha, né? Com a questão de plantação, né? Com gado. Então, tem dias e dias. Então, a gente tem sempre essa comunicação muito afiada. Tem um grupo também para se comunicar? Tem. A gente tem um grupo só da comissão, né? Que é os bastidores ali para esses momentos. E tem um grupo com os alunos, né? Os atletas e os responsáveis. Então, assim, a gente teve essa preocupação de ser algo, assim, é um trabalho amador, que ninguém tem formação em educação física, né? Ninguém é diretamente ligado ali a essa parte de esportes e tudo. Mas é tudo feito com muito carinho e amor. A gente teve essa preocupação de, mesmo sendo um grupo amador, né? De futebol, a gente tenta ser o amador mais profissional possível. Então, a gente desenvolveu uma ficha de inscrição. As crianças levaram, preencheram com o nome do responsável, assinatura do responsável, contato de telefone, aonde mora, né? A gente tirou peso e altura deles. A gente fez as camisas sob medida, né? Tem que estar frequentando a escola com disciplina boa. Exatamente. As informações que vão no grupo, a gente pede ciência, a gente faz ali votação para ser o mais democrático possível, né? Ah, vamos mudar um horário, vamos mudar um dia aqui, excepcionalmente. Isso tudo é participado a eles, né? E é interessante essa questão de estar na escola, por quê? A gente solicita a eles o boletim escolar, né? Isso aí, no início, para eles foi meio assim, pô, para que aquilo, né? Então, o que a gente conseguiu fazer com isso? E a gente, inclusive, teve feedback da escola, da comunidade como um todo, dos responsáveis. Ali é disciplina, né? Então, a gente via muito assim, quando estava disperso à toa na rua, toda hora eu ouvia um palavrão, tudo. No treino não acontece. A hora que sai um sem querer, vem, sai, senta cinco minutos do lado de fora. Então, tem uma espécie de punição, né? Que eles sentem e falam assim, opa, eu tenho que me policiar, eu tenho... É postura. Então, hoje, né? A gente já marcou alguns amistosos, Vila Guaí, Campinho, Triolândia... Tá tendo um desenvolvimento? Tá, tá, tá. O pessoal tá sentindo que melhorou o nível? Quando a gente viu, né? Quando a gente começou a parte ali de... Técnica. A forma deles, né? De jogar, né? E aí, a gente, por mais que não tenha experiência profissional em cima daquilo ali, cara, a internet hoje é um mundo pra você aprender o que você quiser, né? Então, a gente pesquisa alguns vídeos e tal e vai tentando implementar. Tem um desempenho muito bacana. Sim. Tá batendo em frente com esses times aí de fora? Vê essa evolução, vê essa evolução. É, não, a gente ganhou, né? Assim, Campinho tem um time muito forte, competitivo. A gente apanha, né? Então... Mas tá chegando perto. Campinho é um time diferenciado, né? Até dá os créditos aqui pro time. Assim, tem um trabalho muito bacana, é uma escolinha que eles têm também. É um desenvolvimento diferente do nosso ali, totalmente amador. Mas a gente não fica pra trás, não. A gente vai lá, joga, perde, mas a gente sai de cabeça erguida, joga de novo, marca de novo, né? Mas acho que as gerações ali, o andamento do projeto vai desenvolvendo cada vez mais. Exatamente, exatamente. Então, daqui a pouco, as crianças de 5, 6 anos que também já olham torto pra gente na rua, falam, não, é só com 7. Daqui a pouco você chega, daqui a pouco você tá aqui. Ah, não, beleza. Esses que já estão com 7, 8, 9, daqui a pouco já estão nessa categoria. E esse entrosamento que eles estão desde agora de pequeno, já vai carregar pra próxima categoria. Então, esse desenvolvimento, né? E assim, como são as mesmas crianças, vai ficando algo bacana. A percepção da comunidade como um todo e da escola que sinalizou, inclusive, pra gente, melhoria em comportamento, que assim, tem a questão da disciplina. É cumprir horário, né? Então, assim, chegou 5 minutos atrasado, paga aí 20 polichinelas. Senta lá 5 minutos, dá 2 voltas a mais aí na corrida. Então, tem o sentido de punição, né? Pra eles terem esse senso de responsabilidade. Tem que trazer pra eles a responsabilidade. Então, assim, o palavrão parou de acontecer dentro da escola, né? O comportamento de brincadeira sem graça, né? As coisinhas que vão acontecendo, assim, que é da idade. A gente já teve essa idade e sabe como que funciona. Mas, pra eles entenderem que terça e quinta, dentro do horário do treino, é um compromisso que eles têm. É uma responsabilidade como atleta. E a gente chama eles de atleta, a gente se refere. Ó, convocação dos atletas, pô, amistoso e tal. A gente faz essa questão que é pra eles sentirem também a responsabilidade e ter também, né? Essa vontade de... Não, pô, é, eu sou o atleta aqui. Algo que a gente definiu meio que de cara, assim... Nome do time, vamos resolver. Eu deixei bem claro. Do vassoural eu não abro mão. É vassoural com qualquer coisa que vocês quiserem, hein? Porque, assim, é uma comunidade que acaba sendo o limite, né? Do município. A gente tá bem distante, né? Do centro aqui. Tipo, oito quilômetros a gente já tá em outro município. Então, tem essa questão. E o fazer acontecer. Fala assim, pô, vassoural, vassoural. Aqui na cidade, né? É até interessante que o pessoal percebe o meu sotaque, né? Você vai no comércio e tal. Você é de onde? Aí eu sempre cutuco e falo, eu sou do vassoural. Alguns ficam sem graça e, tipo, né? Deixa pra lá. Outros, conversa ali, vai, daqui a pouco... Tá bom, mas você veio de onde? A curiosidade fala mais alto. Ah, não, tudo bem. Eu vim do Rio de Janeiro, mas eu sou do vassoural. Então, eu enfatizo que, assim, quando pergunto... Eu sou do vassoural, né? Ah, não, vassoural é muito bom, tal. Não, as pessoas são bem bacanas. Muita história, né? Muita coisa boa. Tem muita coisa, né? Aí eu vou ouvindo as histórias, assim, que antigamente era muito populoso, né? Que era mão de obra abraçal. Então, morava muita gente. Era ônibus lotado pra lá e pra cá. Então, assim, até com as tecnologias, com o maquinário, isso foi. E a busca mesmo, né? Das grandes cidades, as pessoas foram dispersando. Mas tem ali uma essência muito bacana, né? Então, tem gente que fala assim, cara, eu não troco isso aqui, eu não saio daqui. Hoje eu tô nessa essência. Eu falo, ó, eu não saio daqui. Entendeu? Não vou pra outro lugar. Deus é que sabe o dia de amanhã. Mas, por vontade, né? Por coração, eu me identifiquei, né? Com o local. Falei, ó, do nome eu não abro mão, né? Aí ficou aquela questão. Pô, vassourar o quê? Não, vassourar o futebol clube. Pô, bacana e tal. Aí eu pensei, hoje, aí é onde eu falo que a minha cabeça, ela vai maquinando de um jeito, assim, que não para, né? Vai pensando em várias coisas. Hoje, o projeto é voltado pro futsal. Mas e amanhã? E as meninas? Eu penso muito nas meninas. O que que a gente vai fazer em prol das meninas que também estão na mesma condição de não ter nada atrativo na região, assim, diferenciado pra fazer, né? Então, eu falei, não, vai, tira o futebol, vai ser esporte clube. Pode introduzir pra vôlei, pra basquete? Pra tudo. Pra tudo. Luta? Vassourar o esporte clube. É um clube. É um clube de esporte. Já tá tendo despertar de outros esportes lá ou não? Ainda não, né? Na escola, eles desenvolvem ali o vôlei, né? Até as meninas têm mais adesão à questão do vôlei, né? Meu filho chega reclamando. Ah, hoje a professora botou vôlei. São as meninas que gostam, ninguém gosta disso, velho. Ninguém não. Se as meninas gostam, tem gente que gosta. Mas vocês têm que também participar, fazer outras coisas. O basquete, né? Que tem também. Na escola tem... Luta não teve lá oportunidade. Luta ainda não. Não dá pra convidar um atleta de luta pra vir fazer um papel social? Eu já pensei nisso. Eu acompanhei no Instagram agora recente. A Grace chegou aqui em Baiti, né? A Academia Grace. Olhando pra câmera lá, faz o convite pessoal da Grace fazer um papel social lá. Ô Grace, vamos com a gente aí no Vassoural Esporte Clube. Vamos fazer um trabalho aí diferenciado, né? Professor Vinícius. Professor Vinícius. Agora eu já tenho nome e endereço, ó. Então fica aberto o convite, assim. É muito bacana, né? Assim, a gente ter essas possibilidades de parceria, né? E fica, então, um convite pra conhecer a nossa região, né? Conhecer as nossas crianças e, se possível, fazer uma aula demonstrativa, né? Fazer algo bem bacana. É, lá vai ter que num primeiro momento, assim, eu acredito que tem que ser uma atividade social mesmo. Isso. Eu acredito que se a gente fazer um movimento aí, você que fala bem também, André, a gente consegue uns empresários aí pra dar uma força, pra começar a jornada, sabe? Sim, sim. E eu acho que é bacana essa iniciativa pra poder, que nem você falou, o tempo ocioso fica com a cabeça... Não funciona, né? Não funciona. O comprometimento, a seriedade, a responsabilidade, não só pela saúde, que também é evidente, o benefício. Sim, sim, é importante. A defesa pessoal, né? A gente sabe que muitas lutas também colocam o indivíduo até num equilíbrio. Sim. Aquele que é fortão, que é agressivo, ele aprende a respeitar os próximos. A arte marcial, ela é, em relação à disciplina, acho que é uma das mais fortes em relação a disciplinar mesmo o atleta, a pessoa, né? Porque envolve, né, muitas vezes é associada à agressividade, né? Ah, não, é o bater, é o apanhar. Então, é a vivência agressiva ali. Então, a disciplina tem que ser muito bem introduzida ali, né, pra poder ter esse controle como um todo, né? Então, a arte marcial como um todo, a disciplina é muito forte, acho que basicamente relacionada a qualquer outro esporte, né? Não que outros esportes também a disciplina não seja importante, mas pra arte marcial ali ela é um pilar ali bem forte. Então, assim, o nome ficou Vassoural Esporte Clube, já com o intuito de visualizar e pensar lá na frente, né? Em algo que dê pra agregar outras coisas, né? A gente fez o nosso Instagram, né? VEC. Aí ficou uma sigla bacana, VEC. Então, aqui eu falei, nossa camisa. Nossa camisa vai ser limpa. A propaganda é só o nosso Instagram. Nosso Instagram tá até meio devagar, assim, a nível de publicação, divulgação. Mas, assim, é algo bem orgânico, bem, né? Do jeito que a gente vai fazendo, no tempo que a gente tem. E tipo pesada também, na hora que for postar, marcar alguma coisa lá, né? Isso. Fazer umas atividades. E vamos convocar também os empresários e as autoridades. O que que é as prioridades que vocês precisam hoje lá? Cobertura, iluminação, acessórios, bolas? Hoje, pra nossa quadra ali, né? Da pracinha, né? A quadra pública. O chão, ele é bem grosseiro. Um acabamento no chão. Um acabamento no chão. Acho que uma tinta já resolveria, uma tinta própria de piso, mesmo, de futsal, já resolveria. Apesar de ter uns caimentos, assim, no cantinho e tal, mas isso a gente releva. Uma tinta, por quê? Come a bola, come o sapato das crianças, a chuteira. E o joelho da galera também. E quando cai, eles se arrebentam de um jeito, tá? A gente tem um kitzinho lá com alguns genéticos. O refletor tá precisando de uma vistoria? Refletor sempre. Melhoria? Uma luz melhor? Cobertura? Cobertura, cara. Eu vou te falar que a última figura pública que eu conversei, né? Ela até falou de um projeto que é em andamento. Mas, assim, fala de um lado e solta do outro, né? Como, ah, esse é um ano de eleição, não sei se vai andar, se dá pra fazer muita coisa e tal. Mas ela citou que tem um projeto em andamento pra cobrir essa quadra de fato ali, essa quadra nossa da pracinha. Nessa conversa, eu já falei, ó, se não der pra incluir o piso, tira a cobertura e prioriza o piso. Pra gente hoje é mais importante um piso adequado, né? Porque quando a gente vai jogar contra em outros locais, é o piso próprio. Então, assim, a chuteira tá comida, eles deslizam, porque a quadra com piso próprio já é mais deslizante. Eles estão com a chuteira comida, então, o desempenho, inclusive, muda, né? Tem essa questão. Lá tem um vereador no Vassarão, não tem? Tem a Vera. A Vera. Vamos mandar um abraço pra Vera? Um abraço pro Vera, um abraço pro Samuel, da Vila Guaí, e um abraço pro Beto, da Vila Guaí. É, eu só conheço a Vera. Os três nossos vereadores queridos, que puder ainda ter tempo. Fica a dica, né? Os meninos já são 22 atletas, hoje impactados, mais os coordenação e técnico. E se melhorar, pode até expandir. Exatamente. Tem capacidade de expandir, até? A ideia é essa, a ideia é expandir. Dá pra fazer, de repente, se tiver um professor técnico ali, um profissional de educação física, abrir o horário pras meninas. Exatamente. Se cobrir, dá pra fazer um espaço da luta? Luta, ginástica, até pros idosos. Olha, que legal. Hoje a gente tem... Banheiro seria legal ou tem banheiro lá? Não tem banheiro. Então, banheiro tem que colocar também. Então, sabe, até aproveitando aí, citando os digníssimos vereadores, hoje a gente tem uma capela mortuária que fica de frente pra quadra. Eu não sei, eu penso com meus botões a todo momento. É um espaço que, assim, enquanto não tem alguém pra ser velado, é um espaço que tá parado, fechado. E ele tem uma estrutura de banheiro, tem a estrutura de um salão ali aberto. Tem um vestiário? Cara, eu penso até além. A gente conversa muito até em casa. Ali poderia ter um serviço social pra toda a comunidade, não só voltado ao esporte. Então, poderia ter ali um computador. Alguém precisar imprimir um boleto, imprimir alguma coisa, fazer uma consulta de alguma coisa. Legal. Disponibilidade de gente pra trabalhar, pra ter um horário pra fazer isso. Cara, a gente tem... Empresas que estão precisando de mão de obra, fazer a seleção ali. Exatamente. Recado. Tem. Então, assim, hoje o que a gente tem de conglomerado ali, eu acho que é muito pouco explorado. A gente tem um posto odontológico que funciona bem, né? A gente tem a questão do correio ali que recebe as correspondências, né? Tem a limitação de não receber encomenda. Eu entendo até que a nível de segurança, né? E tal, não tem um local adequado de armazenamento, tudo. Mas a correspondência, né? Tiver que chegar uma informação, beleza. Mercado livre entrega lá? Mercado não. Assim, o mercado livre tem o transporte terceirizado, né? O que a gente sofre com isso aí? Eles geralmente vão até Vila Guaí. Então, ou eles te ligam, posso largar aqui na Vila Guaí, em algum lugar? Dificilmente, assim, até entrega. Eu, particularmente, nunca solicitei nada direcionado lá pro meu endereço pra receber nada. Eu conto até com o apoio da imobiliária, fico até às vezes constrangido, que às vezes é... As portas estão sempre abertas. Você é de casa. Você chega lá e você sabe, você tá me faltando a copa da chave, né, André? Basicamente. Eu compro o móvel, chega lá, tem 300 caixas lá de uma pessoa trabalhando com as caixas em volta. A ração do cachorro são duas rações de 20 quilos. Eu, às vezes... Não vou tirar uma foto, uma cópia da chave pra você, você já fica de casa. Pô, aí eu fico até mais tranquilo com o horário, porque às vezes eu me programo pra vir no horário comercial, eu tendo a chave, eu já fico até mais tranquilo. É verdade, rapaz, é verdade. Então, assim, particularmente eu acho que é mais da questão do terceirizado andar, né, essa quilometragem lá mais e voltar, né, do que... Poucas coisas eu direcionei assim, direto pro meu endereço. Uma foi o teste assim que eu cheguei, né, comprei lá uma balinha lá e botei o endereço de lá. Aconteceu isso. Fizeram contato comigo no domingo, dizendo que estaria indo até Vila Guaí se tinha um lugar pra deixar. Só que o meu prazo pra receber era, tipo assim, duas semanas pra frente. Eu falei, pô, já tá entregando? Eu falei, ó, pode largar aí no mercadinho tal e durante a semana eu vou passar por aí e eu pego. Por quê? Se eu falo, não, entrega na minha porta, possivelmente ele ia deixar pro último dia da entrega. Ele ia, ia até puto dentro da roupa, mas, né, ele ia tá ganhando pra isso. Não tiro o mérito, né, do Mercado Livre que ele banca realmente ali a questão do frete. Mas, assim, o que a gente percebe é a questão da estrada, né, muito esburacada, estrada de terra. Então a pessoa é a ferramenta de trabalho, eu entendo. Então muitos não querem ter esse deslocamento. De Vila Guaí até lá, o Vassoural, dão 16km. Então, quer dizer, o cara vai andar 32km, né, de Vila Guaí até lá, bater e voltar. Você viu falar de um asfalto, que estão cogitando aí? Cara, eu vi um vídeo rolando aí no início do ano, final do ano passado, né, da prefeitura, tanto de Baiti quanto de Ribeirão do Pinhal, né, que é onde a PR436 vai de ponta a ponta, né. Parece que ela é um total de 60km. O Vassoural tá bem no meio ali, né, eu moro no quilômetro 26, né. Então o Vassoural tá bem na meiuca ali. E vi que isso foi um projeto apresentado ao governo, né, do estado. E a prefeitura ia assumir os 10 primeiros quilômetros, Baiti daqui pra lá, Ribeirão de lá pra cá, e esses outros 40, o governo do estado entraria, né, com essa... Se for vontade de Deus, vai dar certo. Então, a gente viu... Vai fortalecer, acho que, a logística. A gente viu uma reunião, né, ali, até os vereadores ali, junto com o prefeito e tal. Mas, assim, a nossa vida política, nosso país, ele é desacreditado demais, né, em relação às coisas acontecerem. Então... A gente tá querendo que aconteça já. A gente vê, mas, assim, vamos ver se vai acontecer. Não acredita? Não acredita. É bacana ver uma reunião, né, uma pauta, um projeto apresentado, de fato. Se vier, acho que é muito bem-vindo ali, acho que é uma trajetória, principalmente pensando no escoamento de grãos, né. Ali a gente tem muita produção de grãos. Carne. Sofre muito ali, né. Então, no primeiro ano que a gente chegou aqui, eu moro, né, na última decidinha pra chegar no vassoural. É um vale, assim, você desce, sobe e chega no centro de vassoural. As carretas ficam empacadas ali em frente à minha casa ali. Não consegue... Vê essa oportunidade, esse negócio. Vê essa vender... Vou botar um pedágio ali. Ou vender... Parou. Parou, vou falar, opa, não pode estacionar aqui, pago o pedágio. E, assim, de ter que vir o trator lá da fazenda que ele colheu pra poder puxar ele só aquele pedacinho ali pra ele seguir viagem. Então, assim, é muito sacrificante. Um asfalto, a gente sabe que facilitaria muito, né. Acho que, pelo menos, até na tua casa ali, né, André, fazer um... Num primeiro momento ali, fazer um asfaltinho até pra melhorar a poeira ali pra você também, né. É, ali, acho que se fizer ali uma entrada, né, do próprio, que ali é paralepípedo, né, no vassoural. Já resolveria também o paralepípedo, que ajuda, né, o escoamento da água e tudo. Mas se fizer até a entrada da vila rural, já era um bom pedaço. Isso dá o quê? Dois quilômetros. Então, vamos voltar a falar com os vereadores aí. De repente, de pedaço em pedaço é algo... É, porque a cidade pavimentou quase toda. Os vilarejos rurais estão fazendo. Patrimônio do Café, você não conhece pra essa banda aqui, mas fizeram ali uns... Muitos quilômetros ali de calçamento ali até na Vila Rural, talvez uns 5 quilômetros de paralepípedo. Agora, recentemente, acabou de ficar pronto agora. Deve dar os parabéns pros nossos governantes por causa disso. É bom, é bom. Investimento, logística, escoamento, dignidade, né. Porque, assim, isso mexe com tudo, né. Mexe com as pessoas locais e mexe com, assim... Quem enxerga ali, né, uma possibilidade de montar um comércio, porque tá mais acessível, né. Pode virar um apelo turístico. Exatamente. Um lugar que as pessoas gostariam de passear. E, opa, você tocou no assunto que, olha... Conhecer as belezas do lugar, os hotéis fazendas. Minha esposa tá doida pra eu construir um chalé lá no meu quintal. Que eu falo, ó, vamos construir um chalé e botar no Airbnb. É, então. Mas, assim, se começar a chegar essa logística, você vai ter aquele apelo que você já conhece a sociedade, receptivo, manja da internet, mancha de anúncio, convida as pessoas, tem os papéis sociais, você vai poder desenvolver, fazer muito mais abertura. Então, enfim, é uma coisa puxa a outra. Até novas instalações, novas pessoas que querem vir pra cá. Você já tem um relacionamento com pessoas dos Estados Unidos, dá pra trazer pessoas pra cá. Fazer intercâmbio cultural, trazer as pessoas dos Estados Unidos pra vir aqui. Você tá falando em inglês já, não, André? Eu falo pouca coisa. Fazer um intercâmbio cultural de pessoas dos Estados Unidos que querem vir pra conhecer essa realidade do campo, aqui do Brasil, do interior. Ainda mais que é um lugar muito bom, receptivo, né? Sim, ali é fora de sério. Mas, assim, o pouquinho que for feito, né? Às vezes a gente não tem a dimensão dessa proporção. Às vezes a gente olha, assim, é pouca coisa. Mas quando você vê, assim, fez uma diferença enorme pro local, pras pessoas. O impacto é grande, né? O impacto é muito grande. Até, assim, sabe o que eu vejo, assim, que a gente não mensura muito? Mas o impacto da inserção cultural, o choque cultural. Tipo assim, a gente já tinha, antes da gente desenvolver essa metodologia de expandir, essa visão de mostrar as belezas e as simplicidades desse povo magnífico que mora aqui pro mundo todo, apresentar essa oportunidade. Mas, consequentemente, muita gente que nem você, com uma visão um pouco mais aberta, tá chegando e tá fazendo a diferença nos lugares. Então, tá evoluindo. Você chega, você reformou sua casinha. Já tem uma melhoria. O vizinho da frente, pô, deixa eu melhorar aqui também. Já começa a inspirar em você. Pessoas chegam de fora, geram emprego. Pedreira, encanador, eletricista. Aquela pessoa ganha bem, já faz uma coisa, já constrói. Convida o tio, já melhora aqui. Então, assim, até esse choque cultural é uma coisa que faz parte do Brasil, né, cara? Exatamente. E tu falou uma coisa interessante, que assim, a dificuldade de mão de obra é grande. É grande. Eu falo lá, tem, né, meus primos, né, tem uma galera, assim, que tem muitos, assim, eu acredito que seja até a realidade de muitas outras pessoas do Brasil afora aí. E até lá de fora, né, que tu também sempre fez conteúdo aí de gente lá fora comprando, gente do Japão investindo, né, e comprando um terreno e tal. Muitos têm essa vontade, mas, assim, a zona de conforto, o medo do diferente, do que eu vou encontrar, bloqueia. Então, eu já falei, cara, tem coisa ali, assim, pra você achar um pedreiro é uma luta. Pra você achar um eletricista, cara. Todo mundo, essa mão de obra é bem-vinda, né? Cara, total. Convidar essa galera, eu faço isso de vez em quando, eu faço uns vídeos subliminarmente, eu não fico olhando pra câmera e fazendo aquele convívio direto. Mas, de vez em quando, eu tô andando meus vídeos, eu falo, gente, você que é pedreiro, encanador, eletricista, o mecânico... E vou te falar, o cara que sabe trabalhar, que não tem medo, não corre de trabalho, não vai faltar serviço. Não vai faltar serviço. Cara, não falta serviço. O cara até ganha um pouquinho menos, porque a renda per capita é um pouco menor, mas só que o... Cara, o qualidade de vida... O fluxo de trabalho que ele vai ter vai compensar. O custo de vida é bem menor. Porque uma casa ali no vassourão, aquele alugo, uma casa ali, não tem nem casa de mil reais ali, vamos falar assim, né? Uma casa boa ali, mil reais, vamos falar assim. Cara, você vai se surpreender. Tem casa ali de três quartos, que o nego aluga por trezentos reais. Olha só. Eu nunca vi isso na minha vida, em lugar nenhum. Casa boa? Nem nas favelas do Rio de Janeiro, que às vezes é um kitnet dentro da favela, que tem que subir as casas... Isso assim, pertinho de mercado, pertinho de tudo, então não gasta gasolina, qualidade de vida, vem trabalhar, vem descansar em casa todo dia de tarde. Algo assim que eu falei, não é possível, cara, não é possível. Trabalha e almoça em casa, ou às vezes trabalha no home office? Acabou. Água e luz ali não é tão caro, né, André? Não, não. Eu fiz até, inclusive, o investimento do painel solar, né, que foi uma das prioridades quando eu cheguei. Falei, cara, tem que explorar, né? O sol? Algo... Sim, o sol... Você tá com zero, sua conta? Então, eu pago ali 20 reais, porque é o mínimo que... E usa à vontade, com o freezer, tomando banho, computador... Já fiz uma projeção. Meus computadores eu não desligo, né, eles ficam ligados. São três computadores ligados... Você tá minerando, né, André? Então, não, minerar eu ia precisar investir um pouco mais nos painéis aí. Mas, assim, é... Cara, não se compara, assim, o investimento, basicamente, já se pagou aí nesse um ano e meio, né, de instalado. Mas... Água é cara? É água. Não, água, assim, eu tenho que melhorar ainda. Eu tenho dois poços no meu terreno, que eu tenho que parar e dar uma tratada, olhar, ver a qualidade da água e bombear. Primeiro, pra lavar roupa, né, pra essas coisas. Então, a própria questão do cuidar, né, das plantas. Hoje eu não tenho... Porque você tem uma aguinha que corre ali também, né? Você tem uma canaletinha ali, um riachinho. Cara, tem um riachinho ali, mas eu não confio muito nele, não. Mas será que pra irrigação, pra lavar uma calçada, um carro... Então, ele tá muito pouco. Eu prefiro... Do poço. Fazer a questão do poço, dar essa tratativa que eu preciso no poço, pra ter essa dinâmica ali. Você vai ter que entrar com um cal... Um cal, esse cal de construção mesmo ali, faz um tratamento com o cal, ele já dá uma... Inclusive, um desses poços, já me falaram que era o que abastecia o vassoural antigamente, lá na década de 60, 70. Aquele perto da árvore, lá em cima. Que ele já é todo de tijolinho ali. Já me falaram. É fundo? É fundo. Eu tenho que parar e cuidar mesmo deles ali. E o negócio da igreja? Você ia comentar comigo, entrou na igreja, a galera te recebeu bem, você tá se sentindo bem, você tá se sentindo em paz, foi bem recebido. O que foi a experiência lá na igreja? Inclusive, no final dessa parte, você fala pra nós o que vai acontecer daqui uns dias lá. Isso. Então, a igreja foi algo até assim... Como a gente não conhecia o vassoural como um todo, e o nosso contato sempre foi aqui em Baiti, então a gente vinha pra imobiliária, né? Então, quando a gente chegou, opa, vamos à missa. Desce pra Ibaiti. Então, a gente começou a vir pra Ibaiti. A gente vinha na missa aqui, no Sagrado Coração, né? E aí ficou aquela e tal, e aí a gente foi meio que se informando. Aí, conversando com o padre, ele falou, ah, não, o vassoural é ligado à paróquia de Campinho. Aí eu falei, ah, bacana. Então, assim, hoje é a paróquia de Campinho, né? Que cuida ali das capelas ao redor. Então, tem na Paulistinha, né? O próprio vassoural, Vila Guaí. Então, acho que são seis ou sete capelas além ali da paróquia de Campinho. Lá no vassoural não tem a igreja? Tem a igreja, que é a capela, né? São João Batista. Vocês congregam lá também? Isso. Quando a gente chegou, a gente ouvia muito o termo culto. Ah, vai ter culto, vai ter culto. Só que, assim, na nossa vivência, o culto sempre foi voltado pra igreja evangélica. É, muita gente fala culto, congrega, no aspecto filosófico da palavra. Na igreja católica, é a missa, porque é compadre, mas quando não é compadre, é celebração da palavra. Então, tem todo um rito ali, um pouco mais reduzido que a missa, né? Que, geralmente, o diácono ou o ministro da Eucaristia faz ali a celebração da palavra. Ele, como se ele substituísse o padre, ele não faz algumas coisas que o padre tem no rito dentro da missa, mas ele faz a celebração da palavra, né? É ministro da Eucaristia, né? Dentro da celebração. Essa celebração da palavra, eles sempre chamavam de culto. Então, assim, ah, vai ter culto. Então, pô, aqui é outra igreja, não é a católica. Vão pra Ibaity. A gente descia sempre pra Ibaity. E aí, depois, a gente, né, convivendo mais, tendo mais contato, falaram, ah, não, vocês são católicos? Não, a gente tem aqui a capela de São João Batista, aqui no São João do Paraíso, aqui em cima e tal. Ah, não, beleza, pertinho. Aí fomos, aí entendemos essa particularidade, né? Que o que era chamado de culto, na verdade, era a celebração da palavra, né? Então, lá a gente tem missa, compadre, né, missa, duas vezes no mês, né? E os outros dois, finais de semana, é a celebração da palavra, né? Que são as ministras da Eucaristia que fazem. E uma galera do bem, uma galera que se sentiu bem. Cara, ali é, todo mundo se ajuda muito. Fiz boas amizades, os filhos fizeram boas amizades. Cara, tudo, tudo ali, não tenho o que falar. Em relação a pessoal, né, relacionamento, não tenho o que falar, né? Ali no São Paulo de Estinha tem uma igreja, uma capela bonita. No São João do Paraíso, no São João da Boa Vista também tem uma capela bonita. Não sei se posso ter considerado a igreja. São João do Paraíso, a gente chama lá em cima. É essa capela que é ligada aqui a Campinho, né? Que é a nossa capela, né? Você tá indo lá com o Gregão? É lá que a gente frequenta hoje, né? De vez em quando a gente vai aqui na Medalha Milagrosa, né? Vem aqui na Santo Antônio de Pada, né? De vez em quando... Padre Walter. Isso, vamos lá na cidade, vamos dar uma volta e tal, né? Algumas atividades. Campinho a gente gosta de frequentar também. Então às vezes a gente dá aquela, né? Até pra prestigiar também, né? As outras... A gente vai a Campinho, né? A pessoa já tá te conhecendo nos outros igrejas ali. Ah, já. A cara já ajuda, né? Então assim, já é diferentão, assim. O sotaque já entrega, né? Bonita do Vasco. E aí a gente vai, né? Aí, ó, o Carioca, o Carioca. Aí vai associando ali, né? Hoje vocês estão fazendo parte do time ali da Eucaristia ou não? Não. Hoje a gente tá na Pastoral dos Coroinhas, né? Pastoral dos Coroinhas. É. Tô eu e minha esposa na Pastoral dos Coroinhas. Catequese ainda não tá envolvida. Fica já um prévio convite agora, domingo, às 9 horas, vai ter a investidura dos Coroinhas, né? Que eles passaram por uma formação, né? E agora na missa de domingo, que a nossa missa é todo quarto domingo do mês. Então na missa de domingo eles vão ter a investidura. Eles vão receber a roupa mesmo do Coroinha, receber a investidura, pra daí em diante eles começarem a servir propriamente na missa. Isso vai ser em qual local? Vai ser na Capela São João Batista, no Vassoral. No Vassoral. Isso. Ali é Vassoral e alguns chamam de São João do Paraíso. São João do Paraíso. Que é o bairro de cima. É o bairro de cima. É o bairro de cima. Então a gente tem convite pessoal de Baiti, região, domingo agora, dia... 26. Dia 26. Vai ter a... 9 da manhã. A... Santa Missa. Santa Missa. Com a investidura dos nossos Coroinhas do Vassoral. E 20... Já deixando convite também, já que estamos falando da Capela de São João Batista, nosso padroeiro, 23 de junho, vai ser a nossa festividade ao nosso padroeiro São João Batista. Vai ter um evento... O evento... Avivado. Isso aí. O evento, ele começa com a novena, dia 13. Novena começa dia 13, então todos os dias vão ter a novena na Capela. Os três últimos dias da novena, que é o trido, a gente vai receber padres convidados. Inclusive o nosso padre em janeiro mudou, a gente está com um padre novo. O nosso antigo padre vem em um dos dias do trido para prestigiar. No sábado, a gente vai fazer uma fogueira com pipoca, quentão, né? Uma festa junina avivada, rezando. Rezando o terço, né? E no domingo, propriamente, é a festividade. Então é com missas começando 9 da manhã, né? E todo dia, com almoço, salgado, refrigerante, doce, brinquedo para as crianças. Festa junina. Pula, pula, festa junina. Torneio de futebol, né? Nosso time, inclusive, vai fazer o amistoso de abertura do torneio. Esse torneio é um torneio para os adultos, né? Então vai toda a região aqui, né? Todos os times. Ano passado a gente fez essa festa. Você está jogando nos adultos? Cara, eu não jogo não. Minha coluna não permite mais nem brincar um pouquinho. De vez em quando eu entro com a molecada para dar uns chutes e tal, mas é cinco minutos e dois door flex quando chega em casa. Não me aventuro mais, não. O peso da idade e os problemas de coluna já nem me aventuro. Mas o torneio é algo bem bacana, assim, e dura a tarde toda, né? Então é um dia mesmo festivo, né? A gente, ano passado, a gente conseguiu fazer meio que em cima da hora essa festa. E foi muito bem recebido por toda a comunidade e pela vizinhança, né? Vila Guaí, Campinho, Ibaiti, Abateá. Assim, veio gente de tudo quanto é canto. Por quê? Os times vêm participar do torneio. Consequentemente, traz a família que sabe que vai ter almoço, vai ter pastel. Tem pula-pula, tem pescaria, tem as atividades para as crianças, né? Então ele já vem, joga o torneio, passa um domingo diferenciado, participa. Então fica o convite. 23 de junho, o São João Batista é dia 24, né? O dia do padroeiro. Só que cai na segunda, então a gente antecipou. E para não fazer, como fizemos ano passado, só o domingo, a gente está puxando ali para o sábado ter uma fogueira. Ano passado a gente pecou em não fazer uma fogueira. Então, assim, como tem uma festa de São João sem fogueira? Então, a gente vai estar envolvido ali com a organização. É um símbolo. A gente vai estar envolvido com a organização, mas assim, nosso padre Márcio, né? Se dispôs, né? Além da missa de domingo, de passar o dia com a gente lá no domingo, se dispôs de ir ao final da tarde, de sábado, rezar o Santo Terço e ter ali uma pipoca, um quentão, né? E quando eles compram a ideia de chamar essas lideranças religiosas, a coisa... Funciona, funciona. Evolui ainda, fortalece, né? Esse ano a gente está tentando fazer algo mais organizado, porque ano passado foi tudo muito no susto, assim. Ah, vamos fazer um pastel. Aí está. Ah, mas vai ter um torneio de futebol. Aí corre, sai correndo, sai fazendo. E... Você tem música. Mas cadê o DJ? Faltava alguma coisa. Funcionou. Cavalgada. Teve cavalgada ano passado. Funcionou. Não, vai ter cavalgada e tal. Carreata. Então, quando você pega assim e vê, a coisa sai. A coisa anda. Mesmo sem o planejamento. Esse ano a gente está tentando fazer um planejamento. Tem uma página, alguma coisa que vai ter? Ou na própria página da igreja que vai ter esses pronunciamentos aí dos eventos? Então, a gente tem o site do Facebook, né? Da paróquia de Campim, São Sebastião. O padre já até divulgou essa programação lá. A gente vai achar uns canais aí também pra estar... Fala comigo nas vésperas lá. Isso. Eu vou fazer um pronunciamento chamando a galera. Eu gostaria de ir lá pra vivenciar mais essa experiência de estar ali. Você, inclusive, está me devendo a uma visita que você, sem vergonha, passa na minha porta e me fala que passou na minha porta. Passei aí na tua porta, mas eu estava corrido e tal. Cara, para lá, toma um café. Eu estou num jeito que eu estou... É um perigo. Mas eu estou vindo dirigindo com a mão, editando com a outra, respondendo mensagem, segurando o telefone com o outro aqui e eu vejo as pessoas... Para de comer um... Tomar uma água. Cara, eu só posso tomar água agora que eu terminar meu serviço. Eu entendo toda a tua correria, mas eu não poderia deixar de te dar essa raquetada porque você está devendo essa visita tem dois anos, né? Verdade. Então, a casa está de portas abertas a hora que der. Não só passando a trabalho, eu sei que é distância, né? É um utensílio. E geralmente quando vai para a região é realmente a trabalho e tal. Mas no final de semana que estiver mais tranquilo, vai lá, vamos lá queimar a carne, vamos tomar alguma coisa, passar lá... Um café que eu gosto bastante, uma água. Um cafezinho, entendeu? Te faz o... Mas fica aí o convite para a festa. A gente está, inclusive, em algumas arrecadações. Isso é muito bacana, assim, isso a gente não vê na cidade grande. Tem que falar isso. A gente tem lista de prenda, então, assim, um doa um carneiro, o outro doa não sei quantos frangos, o outro... E você vai arrecadando... Um vem com uma sacola de limão, o outro dá uma laranja para fazer o suco. Quando você vê, você tem a festa montada ali com doações, entendeu? Pipoca, a pessoa fala que vai fazer tanto de pipoca. Exatamente, funciona. Então... E a alegria da sociedade, quanta gente, né? Cara, é bom, assim, a gente vê, inclusive, quem não é da própria religião, ele entende que ali é algo da comunidade. É um dia diferenciado de festividade, claro. Todo mundo, de qualquer religião, é bem-vindo. Sempre. Tem a representatividade da Igreja Católica, do Santo Padroeiro, da nossa capela. Mas, assim, é uma festividade... Cultural. Da comunidade. Da comunidade. Então, assim... Uma força cultural muito grande. Exatamente. Então, a gente tem essa percepção de tem gente que é de outra religião, mas faz questão de participar, faz questão de doar. Não é lugar de briga. Não, ali não tem. Apesar, quando a gente envolve o futebol, tem isso, né? A disputa. A questão do... Mas não é aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que quiser ir lá pra ter essa experiência de curtir as padroeiras, a festa da festa junina. Pode chegar com a família lá e vai se sentir bem. Cara, eu vou tentar resgatar as fotos e vou te mandar pra você entender o que eu tô falando. É um dia diferenciado. Então, assim, o que você faz no domingo, geralmente? O que você costuma fazer domingo? Domingo eu levo meu filho pra almoçar no pesqueiro, depois eu levo ele no parquinho, ou às vezes eu trabalho também. Então, assim... Você já tá com um mês de antecedência. 23 do 6, você vai levar seu filho pra almoçar, vai levar ele no parquinho, pescaria, pula-pula, no vassoural. Então tá. Na nossa festividade. Então tá. Tá resolvido. Pronto. Viu que não fugiu ao que você faz e ao que a maioria das pessoas fazem ao final de semana? O que você faz ao final de semana? Ah, vou almoçar na minha mãe, vou almoçar na minha sogra, ou vou na casa do meu tio, ou eu fico em casa, ou eu vou num parque, ou vou num pesqueiro. Não foge a isso. Então, assim, é um dia, é uma vez por ano essa festividade. A gente conseguiu fazer ano passado, né? Não sei se tinha anos anteriores, não sei se a pandemia brecou, né? Ou se antigamente... Há muito tempo atrás, as conversas que a gente vai tendo ali, há muito tempo, tinha essa festividade e, né? Era coisa de virar noite ali e música mesmo, a galera com a viola e tal. Não era só voltado ali à igreja, mas aproveitava aquele espaço e fazia, né? Uma festa como um todo, bailão, né? Eles chamam de bailão. Então, assim, uma vez por ano tem essa festividade e é algo que você vai pra comer, vai pra se divertir, vai assistir um futebol, vai brincar com as crianças. Mas, vai, tu gosta de papiar, não falta gente pra papiar. Então, assim, é muito bacana. Ano passado ficou bem bacana. E, assim, a gente vem, né, do... A nossa vivência, assim, eu trabalhei 20 anos em mundo corporativo ali mesmo, né? Então, a gente traz isso um pouco ali de competitividade e tal. Então, eu entendo o seguinte, a festa do ano passado, que foi muito boa, a desse ano tem que ser melhor. Então, assim, ela tem que ser igual ou melhor. E ela vai ser dentro do vassoral ou vai ser lá no São João da Boa Vista? É lá no São João do Paraíso. São João do Paraíso. Que ali é vassoral, na verdade, né? Quando a gente fala distrito do vassoral, é aquilo tudo ali. Então, eu não sei... Tem um gramadão bonito lá, né? Isso, é o campo do lado ali da capela. Você precisa ter a oportunidade de contemplar de dia, vislumbrar a vista panorálica ali. E ali, assim, é um vale, né? Então, quando você tá ali do lado da igreja, ele é um vale, assim, uma descida. Então, você vê um panorama, realmente, é muito bacana. E quando a gente vai à noite, né? A gente tem o terço, uma vez por semana, você olha, assim, às vezes tá aquele céu estrelado, assim. Coisa linda, né? Você fica ali cinco, dez minutos, quando você vê, nem vê a hora passar, né? Acho que a questão de pouca luz, assim, nas redondezas, vislumbre o céu, né? Traz, né? Evidencia ali a questão do... Mas é muito bacana aí. Então, você já tá intimado, os demais, fica o convite aí, vai ser um prazer receber, né? Quem chegar, e vai ver que é um dia bem diferente, dia de confraternização mesmo, e boa comida, né? Não gasta muito. Não, ali é tudo em prol de arrecadação pra igreja, né? Então, assim como a gente recebe muita doação pra desenvolver essa questão, né? De proporcionar isso, são os precinhos ali... Passa PIX lá, não? Passa, eu tô vendo a questão da gente ter uma maquininha de cartão, que é no passado... Tem que colocar um Wi-Fi lá, um... Starlink lá no... Então, a gente tá com a antena da TIM sendo instalada lá, mas não tá ainda em funcionamento. Tem que ter, apenas, pelos maquininhos, né? Não sei quem é o responsável por instalar a TIM no vassoural. Responsável da TIM no vassoural, nos ajude de habilitar essa antena até o dia da festa. Por quê? Tendo o sinal da TIM, a maquininha funciona, pegando bem a gente resolve. Ano passado a gente não... A gente teve um PIX, né? Ali associado, mas a maquininha de cartão, né? Que é algo que às vezes também a pessoa não tem o PIX, mas tem o cartão. A gente deixou a desejar. Esse ano a gente tá se movimentando pra ter. Andressão, eu queria que você falasse pra gente, já até pro pessoal saber um pouquinho mais de você, e eu vou fazer uma pergunta pra gente entrar nesse bate-papo. Já estamos com uma hora e pouquinho de programa, temos um pouco de chão pela frente, mas a gente tem que estar chegando agora num ponto que é importante, a parte mais inteligente das ideias. O pessoal, você conta pro pessoal que você mexe com o trader, eu sei muito pouco, mas eu acredito que a gente pode começar a discutir sobre isso, mas o povão do vassoural não sabe, né? Parece que é uma coisa assim, o que que é? Conta pro pessoal do vassoural primordialmente e pro pessoal que não segue. O que que é o trader? O que que você faz da vida? Um fato curioso, antes da gente entrar nessa seara, é o seguinte, quando eu cheguei, as pessoas não me viam sair de casa pra trabalhar. Então ficava aquela curiosidade, o que que ele faz? E assim, ninguém, acho que uma ou duas pessoas tiveram um insight assim de chegar, você trabalha com o que, né? E aí eu pegava e falava, não, é isso, isso e isso e tal. Inclusive um desses que perguntou, né? A cunhada dele tá querendo aprender, estudar. Então assim, isso é outro parênteses que, além do projeto do futebol, é algo que o meu coração e a minha cabeça vai maquinando ali a todo tempo. de fazer algo também voltado pra isso. Você quer ensinar, galera, mexer com isso? Eu quero ensinar. Por quê? É algo que, assim, o que que eu fico meio receoso, né? Num primeiro momento, é assim, substituir o trabalho de quem tá ali, né? Então esse é coisa minha, assim, pô, será que... Não quer tirar ninguém do mercado de trabalho. É, porque assim, ali é a maioria agricultura familiar, né? As pessoas mexem com estufa, né? Tem a questão dos hectares de plantação de grãos e tudo mais. Se eu ensinar uma profissão dessa, o cara trabalhar sentado no computador, ele vai deixar a família na mão? Vai largar o pai, o avô, que depende da força braçal do jovem, entendeu? Em contrapartida, é algo que você pode conciliar com esse trabalho. Então o cara pode trabalhar na estufa. Na estufa eu sei que meio-dia ele não consegue trabalhar, não consegue ficar dentro dela. Meio-dia ele senta, trabalha no trade. Final da tarde ele trabalha na estufa, à noite ele trabalha no trade. Se ele estiver com disposição, com, né, molecada nova, eu penso muito nessa molecada. Porque assim, hoje, a galera que sai, né, do ensino médio, né? Aí eu acompanhei lá, né, formatura e tal, aí eu fico pensando, eu falei, pô, essa galera que sai do ensino médio, qual é a projeção? Qual é a perspectiva? Faz o quê? O homem vai pro quartel daqui a pouco. A maioria trabalha com estufa. Aí eu vou, aos poucos, até de uma forma mais respeitosa, ali, delicada, tentando pescar as informações. Você trabalha com o quê? Não, trabalho com estufa. Aí eu nem... Ah, estufa, beleza. Às vezes pode ser para terceiros, às vezes pode ser para a própria família e tal. Nem entro nessa questão ali, mas o meu coração quer realmente difundir, né, a questão do trade que abrace, principalmente o jovem. Porque hoje, qual é a perspectiva do jovem? Marketing digital, rede social, né? Influencer. Influencer. Jogador de futebol, né? Engajamento. Não tem muito... Então, assim, por que não esse fator, né, do trader? E fala pra nós, o que é o trader? Pra nós, pra nós... Faz um resumão, assim, um resumão no primeiro momento. Depois a gente vai se aprofundando. A tradução exata da palavra trader é comerciante. Então, o que você é? Eu sou comerciante. Então, é negociação. Comerciante digital? Você compra e vende ativos. Tá. Então, o trade... Bolsa de valores. Bolsa de valores. Então, dentro desse segmento, você tem ainda um leque, né? Quando a gente fala de investimento, a gente tem ali algumas vertentes, né? Você tem um investidor, né? De longo prazo, né? Que a gente chama de buy and hold, né? Que é o comprar e segurar. Então, hoje, eu vou comprar ações da Petrobras e vou só comprar. Vou só comprar. O intuito é eu crescer patrimônio e essas ações, boas ações de boas empresas, elas me pagam proventos, dividendos em forma, né? De dividendo. Dividendo é uma divisão dos lucros. Então, a Petrobras, ela lucra. Quem é acionista dela, ela vai lá e dá um pedaço por ser acionista. Então, é basicamente isso. Então, quando a gente fala em longo prazo, acúmulo de patrimônio, é pensando nisso. Eu vou comprar, só comprar, não me desfaço. E eu vou ganhando essa renda dos proventos e o meu patrimônio, além de estar aumentando, que todo mês eu vou comprando, eu vou aumentando ele e ele vai se valorizando. Então, se a Petrobras valoriza, o meu patrimônio todo está se valorizando. Esse é um segmento. A gente tem um segmento que é chamado de swing trade, que é um comprar e vender um pouco mais alongado. Então, eu compro hoje e vendo a partir de amanhã. Então, eu vou comprar a ação da Petrobras hoje e eu quero me desfazer quando ela atingir 10% de lucro. Ou eu quero me desfazer mês que vem. Então, você faz essa movimentação baseada numa determinada estratégia para aquilo. Seja num percentual de lucro, seja num período que você quer segurar aquilo ali. E a gente tem o segmento do day trade, que é basicamente o que eu faço hoje. Faço os outros segmentos também, que acaba sendo... Um vai complementando o outro. Então, se eu já ganho dinheiro no day trade, faço o quê? Pô, invisto no meu acúmulo de patrimônio. Injeto um pedaço ali. O day trade são operações que você faz no mesmo dia. Então, eu compro e vendo no mesmo dia. Pode vender minutos depois? Segundos. Posso comprar. O aplicativo te ajuda ou tem que ser visual mesmo? Não, o ideal é visual. Existem robôs, existem ferramentas que automatizam ali. Mas, assim, tudo é a base do conhecimento. Para tudo na vida, na verdade. Saber o que está fazendo. Tem os primórdios, os primeiros conhecimentos. Onde a pessoa pode buscar essas primeiras informações num lugar seguro? Para investir nesse mercado. Tem alguns canais interessantes. Cita uns dois ou três aí para a gente depois passar lá. A gente tem a Pro-ONI, que é um conteúdo bem bacana. Pro-ONI. Pro-ONI Trader. Trader. É uma empresa bacana. É uma camarada de Brasília. Banda um abraço para ele lá também. Cara, é até, assim, ele passou por uma particularidade, né? Esse final de semana aí, de um acidente na casa dele. É o Jonathan, né? Joe, conhecido como Joe. Ô, Joe. Ele, mas é um cara ponta firme, assim, que tem um conteúdo bem bacana. Do inicial ali. E ele aborda todo tipo de... Forma clara. Day Trade, fala de swing, fala de compra de ações, fala de opções, né? Que é um derivativo das ações, né? Que você consegue também operar. Então, é um cara bem completo, assim, um conteúdo bem bacana. Segunda opção que você acompanha. Então, hoje eu faço a mentoria, né? Voltado para o dólar, aqui na Bolsa Brasileira, que é com o João Gabriel, né? Um abraço aí. João Gabriel, de qual canal? Dólar Club. Dólar Club. Ô, João. João também é um cara, assim, excepcional. E é bacana a gente ver, porque, assim, é um maluco mais novo, né? Do que a gente ali. Não é muita gente. Mas, assim, um cara que, né? Tem uma base. Tá no caminho certo. Tem uma base ali e tem... Parece um monge. Ele explica com tranquilidade. É um cara, assim, que eu também, né? Faço questão de citar aí, que é fora de série aí. E agora eu tô numa nova empreitada aí, com um amigo do Box Action School. Box Action School. É uma empresa inglesa? Meu chará, não. Ele é baiano. Meu chará, André. Ele é especialista no índice da Bolsa Brasileira, né? Eu tô fazendo essa mentoria com ele aí também. O índice era um ativo que eu operava há muito tempo atrás. Me dediquei só ao dólar. E aí tô voltando. Eu entendi ali a metodologia dele. Achei bem bacana. Tem ciência. Não tem nada de enganação, não. Não, não. E eu tô voltando, né? Retomando aí essa... Esse estudo no índice, baseado nessa metodologia dele. Então fica um abraço aí pro meu chará também. Outra, eu queria que você falasse uma coisa assim, a nível bem popular. Parece uma pergunta muito simples, mas muito importante no meu ponto de vista. Por exemplo, eu tô querendo adquirir conhecimento e informação sobre isso. Talvez até estudar. O que eu queria fazer? Duas perguntas pra você. Quanto tempo de estudo uma pessoa mediana, assim como eu, precisa desenvolver antes de começar a brincar nessa história? Uma hora por dia, durante um mês, ou três meses, e outra coisa. Quanto de grana você tem que ter pra começar a brincadeira? Ah, Sérgio, cem reais. Não, eu queria que você falasse um valor assim, que no teu ponto de vista, aquele conselho de amigos. Ó, pra começar a brincadeira, você tem que entrar ali, por exemplo, com XK, e estudar um certo período, e por esse caminho, dá um conselho pra quem tá aqui desse lado. Vou falar do meu perfil de day trade, tá? Que eu opero futuros, né? Que são os índices futuros, tanto o dólar quanto o índice, né? Tá. Hoje ficou meio banalizado, tanto com a questão da pandemia, né? Opa, todo mundo dentro de casa. O que eu vou fazer pra ganhar dinheiro e tal? Então assim, hoje um médico, ele estuda 8, 10 anos. Pra ter uma caminhada, chegar a ter ali, entendeu? Um engenheiro, estuda 4, 5 anos, pra começar ali, né? Naquele job dele ali, relacionado. O que que aconteceu com essa vertente do trade, né? Do investimento? Ficou algo banalizado, por quê? Com a questão da pandemia, você tá dentro de casa, você quer algo pra trabalhar diretamente com isso, você é um computador na internet, opa, isso eu tenho. E a questão da acessibilidade a conteúdo. Hoje, eu citei 3 conteúdos de minha confiança que eu consumi. Que eu sou aluno até hoje, né? O da Proone, eu sou aluno vitalício. Então eu tenho acesso a ele até eu morrer. Nem ele, eu. O do Dollar Club, também é uma mentoria que eu tô nela até o ano que vem. Então eu cito coisas que são palpáveis, que é a minha experiência, né? Mas hoje, se você entrar na internet e jogar ali, o que é trader? Quero saber conteúdos sobre trader. Cara, vai vir trocentas coisas, muito lixo e muita coisa boa. Então você, quando não tem um conhecimento, como que você separa o joio do trigo? Então, e o que que banalizou em relação a investimento? Se eu assistir 3 videozinhos no YouTube, pô, eu vou cair pra dentro da plataforma aqui e vou fazer o que eu tenho que fazer. Exatamente isso que eu queria saber. Não querem passar pelo processo que precisa passar. Quanto tempo de processo pra começar a brincadeira, André? De horas, estudo? Quanto que você indica, assim? Se você precisar dar um conselho pra sua... Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Ademir. O Ademir é um paulista que se mudou lá pra São João do Paraíso. É? Não sei se tu lembra dele lá. Ah, o Ademir! Ademir. Ademir, um abraço, meu amigo. Eu, eu sempre fui meio relutante em relação a... A eu ter algo direcionado no quesito institucional ali, de ensino. Ao mesmo tempo, elas me cobram, vão falando, pô, tu já tem uma base legal, tu tem... Então, o que que eu... Hoje eu botei um site ali no ar, tal, e hoje eu faço uma mentoria minha, uma consultoria, na verdade, né? Uma consultoria bem direcional. Você ajuda as pessoas? Isso. Você oferece serviço digitalmente? Isso aí, uma consultoria minha. Video chamada, vídeo gravado? Video chamada, vídeo chamada. Você ensina as pessoas? Isso aí, material, didático e tal. O Ademir, ele começou, né, final agora de abril, essa mentoria comigo. E assim, ele é um camarada que ele tem um tempo hábil, disponível. Então, ele tem os afazeres dele ali, né, de casa, né, ele cuida ali do gado, né, cuida da plantação e tal, mas ele tem bastante tempo disponível, né? Ele hoje tá numa pegada de estudar de quatro a seis horas por dia. Então, assim... Isso que eu gosto de falar, números. Isso aí. Quatro a seis horas por dia. É uma faculdade pro cara. Ele. Em contrapartida, tem um amigo que trabalhou comigo também nessa última empresa que eu trabalhei. Também começou a mentorear comigo em janeiro. Mas ele ainda trabalha, CLT. Então, assim, o ritmo dele é outro. Então, ele estuda ali em média de 30, 40 minutos a uma hora. E nem todo dia. Então, eu bato muito nessa tecla, assim. Tem que ser algo consistente. Tem que ser de segunda a domingo. Porque você precisa de um tempo, desse aprimoramento visual, é tempo de tela pra você olhar pra um gráfico, entender o que que tá acontecendo com o preço e tal. Isso só vai te trazer essa bagagem com o tempo. Então, assim, hoje varia em relação à tua disponibilidade de tempo. Resumindo em números que você precisa... Ora, se a gente tem uma noção. Vamos botar em uma média pra ficar acessível pra todos, né? Hoje, todo mundo tem duas horas por dia. Seja ela seguida, seja ela picotada. Ah, o cara que trabalha fora hoje, CLT. Ele pode acordar uma hora mais cedo, estudar. E quando ele chegar do trabalho, antes de dormir, ele estuda mais uma hora. Ou, dependendo da hora de almoço, ele estuda só uma hora na hora de almoço. Ou divide meia hora na hora do almoço, meia hora na hora que chega em casa. Então, duas horas hoje, eu entendo, eu enxergo, por tudo que eu já estudei de inteligência, inteligência emocional, gestão de tempo, né? Eu tenho uma bagagem também de muita coisa em relação ao que eu já estudei. Duas horas do dia, você tem. E tem gente que é engraçada, que você fala, fala assim... Ah, pô, quem me dera ter duas horas? Eu falo, você tem. Que hora que tu acorda? Que hora que tu sai pro trabalho? O que você faz? E hora do almoço? O que você tem? Em cinco minutos, eu mostro essas duas horas pra pessoa. Viu? Não, é... Então, mas assim... Tá disposto a pagar esse preço? Existe a parcela de sacrifício. Ah, eu não tenho. Por quê? Ah, eu trabalho, estudo fora. Tá, dorme uma hora mais cedo. Mais tarde. Acordo uma hora mais cedo. Cara, para de ir em rede social. Porque você para na rede social, você fica 30, 40 minutos sem perceber. Então, por que você não assiste um conteúdo, né? Construtivo nesses 30, 40 minutos. Não que é pra você largar a rede social, proibir, não. Pelo contrário. Você precisa dessa válvula de escape, principalmente pra cabeça, né? Sair um pouco daquilo ali. Porque o Ademir tá assim, ele começou a estudar. Cara, ele só conversa disso, ele só quer saber... E tá doido. Eu falei, meu irmão, vai cuidar da vaca. Larga isso aí, vai lá. Vai tirar o leite da vaca. Não, é, tá certo. Sai da frente do computador. Sai, levanta. Vai tomar o café lá no quintal. Não toma café sentado na cadeira aí, não. Olhando o gráfico, não. Levanta, senta. Vai na rede. Vai na rede. Deita na rede, toma teu café lá. 10 minutos, você volta. Porque tem que ter esses picotes, assim, de você, né? Intercalar. Estuda meia hora, para 10 e tal. Duas horas por dia, dá pro cara estudar. Vou te falar que se o cara for dedicado, entender... Porque, assim, o trade, o investimento, principalmente esse segmento de day trade... Porque o day trade é o seguinte... É você fazer renda. Existe a questão de você fazer capital e fazer renda. São coisas distintas. Fazer o capital é o exemplo que eu te dei de um acúmulo de patrimônio. Comprar no longo prazo. Então, vou comprar, vou deixar. Vou comprar um terreno, valorizou o vendo. Vou construir um estacionamento. Porque subir aqui uma galeria de loja aqui, meu terreno dá pra fazer um estacionamento. Isso é geração de capital. Agora, renda é o teu trabalho. Você sai pra trabalhar, trabalha no pôr de gasolina, trabalha na... Tem que voltar com o almocinho, com o arroz e com o feijão. Você é que fazê o dinheiro. Entendeu? Então, o fazer renda é isso. Então, hoje, o fazer... Voltado pra essa parte do day trade, o cara... Assim, a parte de investimento é acessível a todos. Não tem distinção de cor, raça... Tem questão intelectual. Pobre, rico... Não tem. Não tem. Você vai aprender, né? Aprender... Acessível pra todos, então. Pra todos. Só que é acessível para todos, mas nem todos terão perfil. Por quê? 20% é técnica. 20% é conceito. Você vai entender o que é o mercado, aprender o que é o mercado. Vai dar o primeiro passo? Estudar, tal. Não, de tudo. De tudo. 20% é isso. 80% é comportamental. É, como você se comporta. Estando fazendo uma compra ou fazendo uma venda, com a operação em aberto. Se você fica ansioso, se você fica nervoso, se você quer sair da operação. O teu comportamento, o teu psicológico é 80% do jogo. Tem alguma coisa a ver com pressentimento? Não. Sorte? Não. É técnica. É análise. Isso que é importante. Isso que eu gostaria de saber. Análise, você vai estudar. Quer dizer, com estudo e um pouquinho de equilíbrio emocional ali, também vai... Estudou duas horas por dia. De quatro a seis meses, você está pronto para começar. Isso que eu gostaria de ter ouvido falar. Está pronto para começar. Isso que eu gostaria. Foi essa informação que eu gostaria de tirar. Voltando a falar do day trade. Voltando a falar do day trade. Nessa categoria day trade. Isso aí. É o primeiro módulo. De quatro a seis meses, você está pronto, dedicado, estudando. De quatro a seis meses, dedicado a essas duas horas. Agora, são duas horas de qualidade de estudo. Beleza? Tá. Então, duas horas por dia. Duas horas por dia são 14 horas semanais. É, bastante. É quase uma faculdade, né? É um curso técnico. É um curso. É onde entra essa banalização. Então, assim, por que que se eu fizer um curso técnico ali de eletrônica, eu vou ficar um ano, um ano e meio estudando para ser técnico em eletrônica e para o trade eu quero resolver isso, entendeu? Então, assim, a carga horária vai pesar. Em relação a valores, aí depende do ativo envolvido. Hoje, o ativo mais barato na Bolsa Brasileira é o mini índice. Então, ele custa ali 20 centavos por ponto. Então, ele anda 100 pontos, 20 reais. Para você operar um contrato de mini índice, o ideal é você ter mil reais como margem de garantia. Então, essa é a conta. Eu vou operar um contrato. Um dia bom, com mil reais de operação. Não, então, esse mil reais é a margem de garantia. É o quanto você tem ali que vai te permitir operar aquele contrato. Dentro do teu caixa? Isso aí. Ou você tem que fazer esse aporte para a operadora? Dentro do teu caixa, algumas corretoras você separa como se fosse uma calção, a margem é separada do saldo, mas o saldo já é a própria margem ali. Então, assim, hoje para você fazer 100 pontos no mini índice é algo muito prático, muito simples de fazer. Você vai fazer 20 reais. E isso a gente está falando de 2% em uma operação. Isso que eu gostaria de ouvir falar. Então, 2% em uma operação é bom ou é ruim? Nossa, excelente. Só que, quando eu falo para você, quando eu falo para a grande maioria, você vai fazer uma operação para ganhar 20 reais, a pessoa não olha o percentual, ela olha o financeiro. Então, para ela que resguardou mil reais ali, que ela não pode mexer, para ela ganhar 20 reais ali, para ela é pouco. Aí, o que acontece? Enfia o pé pelas mãos, atropela gerenciamento, atropela o conceito que estudou e aprendeu e quer fazer 200 reais ao invés de 20. Se fizer 1% por dia, em um ano a pessoa fica rica. Porque, por exemplo, 1% ao dia vai dar 10 reais. No segundo dia, ele ganha mais 1% em cima de 1.010. Isso aí. E vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, nossa, vai vindo uma bola de neve. Exatamente. Esse é o conceito. E você hoje está atuando só nisso. Só isso. Por que eu te falei que o psicológico são 80%? Porque, na teoria, é muito lindo. Tem gente que mostra esse conteúdo da forma que você falou. Pô, eu vou fazer os juros compostos, hoje eu ganho 10, amanhã é 1.010, depois é 1.011, depois é 1.021, e por aí vai. Bota isso no Excel, fica lindo. Estou rico, em três anos eu estou milionário. E a parte psicológica? Você vai fazer 1% todo dia? E as perdas? E a tua perda é proporcional a esse 1%? Porque para eu ganhar 1%, eu tenho que me sujeitar a perder menos. Senão a conta, a expectativa matemática positiva não chega. Você não pode arriscar muito. Eu posso perder 0,5% se eu quero buscar 1%. Ou se eu vou buscar 2%, eu posso perder 1%. Eu nunca posso ter essa correlação. Você pode estar perdendo 0,5%, mas se você esperar mais um pouco, você pode recuperar. Isso aí. Mas eu tenho que ter esse gerenciamento em cima. E a internet tem que ser uma internet fibra ótica. Não pode ser uma via rádio. O ideal é até o... Assim, eu nunca usei a via rádio, mas assim, você tendo a internet acima de 15, 20 megas para cima, já comporta o que a plataforma te exige. Eu não sei em relação a queda, se a rádio tem queda constante e tal. Uma das decisões de ter escolhido o vassoral, isso pesou. Eu já, não sei se eu já conversei contigo, a gente namorou essa casa, escolheu, ela foi vendida, foi um banho de água fria, né? E a gente, pô, e aí, e agora? Ficamos vendo outras casas e tal. Pois ela voltou para vender. Do nada ela voltou, né? Para a imobiliária. Você comprou sem ver, André, aquela vez? Comprei sem ver. Comprei sem ver. Na verdade, eu vi dois vídeos, né? Vi o primeiro e ela foi vendida. Na hora que você veio para ver, eu te levei lá, foi? Não, foi o outro rapaz, um grandão, um senhor grandão. Ah, o senhor Dias. Não sei o nome dele. É, Dias, isso. Ele, então, né? Aí eu assisti o segundo vídeo. O segundo vídeo estava com o namorador. Era mais ou menos aquilo que estava no vídeo? Não, praticamente, não tem. Isso aí, eu vi alguns vídeos teus batendo, inclusive, nessa tecla. Meio que nos chamando a atenção, da boa forma de dizer. Tipo assim, provavelmente você teve alguma questão nesse sentido. A pessoa vence, desloca, gera expectativa no vendedor, que são pessoas humildes, que às vezes estão contando com aquela venda, e para ver algo que ela não vai ver nada de diferente. Eu vi uns dois vídeos teus batendo de mão aberta nisso aí. Falaram, gente, o que vocês estão vendo no vídeo é o que vocês vão ver pessoalmente. Não tem muito o que fazer. Não uso filtro, nada, né? Não tem. Até para evitar de pessoas que só veio para passear, né? Exatamente. É uma coisa chata, né? E é uma coisa chata, e as pessoas se sentem mal, né? Pois é, pois é, assim, se for algo que realmente você chega, cara, mas pelo vídeo você já vê que está tudo ali, tu fala de problema que tem na casa. Aqui tem um coisinha, tem um reparozinho aqui para fazer e tal. Ó, esse piso tá... Cara, não tem... O que eu vou ver de diferente? Não tem. Tanto é que quando ela voltou, no dia que eu fiz contato contigo, eu falei, ó, a casa é minha, o que eu preciso aí? É sinal? É o quê? Tu fala, não, tem que dar um sinal, só que tem um casal indo lá agora, cara, com outro corretor e tal. Espera eles voltarem. Vamos esperar aí, né? Como eles estão indo lá, por respeito, a gente tem que aguardar e tal. Beleza, me dá aqui o retorno, então no final do dia eu falo contigo. Final do dia... Não, foram lá, ficaram de ver, pensar, então pode falar que já vendeu. Manda a conta que eu... Acabou, é minha, entendeu? E assim, é um lugar realmente abençoado, né? A fibra ótica pesou, pesou, mas assim, o contexto, né? Tinha uma represa já, eu ampliei ela um pouco, abri mais duas do lado. Tem um peixinho lá agora? Tô com um peixinho, né? Tão a vontade de comer um peixinho, tem uma misturinha ali. As galinhas, tá com as galinhas? Peixinho tá crescendo ainda. Cara, a galinha, eu tenho que vir buscar a mergalinha que eu ganhei aqui. Já vem, já pega ali depois. Mas eu tô sem o galinheiro, cara. Eu tive essa particularidade da minha sogra, né? Pra que você voltou lá o negócio do galinheiro. Logo no carnaval, né? E aí a gente acabou tendo algumas particularidades e brequei ali. E eu tô pensando, a gente já mudou esse galinheiro umas três vezes de lugar. Assim, não, tem que construir aqui. Não, pô, mas aqui os cachorros. E a gente tá meio que se ajustando ali. E aí, vou terminar esse galinheiro pra vir buscar a mergalinha aí. Você não chegou a conhecer elas ainda, né? Não conheci. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, então. E assim, voltando pra essa questão do trade, não é fácil. É uma profissão bem solitária. Então, você é o presidente da empresa, você é o gerente, você é o peão, você é o faxineiro. O que você fizer de errado é você que fez errado. Não tem como culpar terceiros e tal. Então, eu escrevo uma matéria numa revista digital, voltado pra parte de finança. Como é o nome dela? Monte Web Magazine. Mandar um abraço aí pro meu amigo Everson Montanha. Mandar um abraço pra ele, também é importante. Tem também um podcast, né? Tem toda essa parte ali de marketing. E você tem um canal nas redes sociais também, né, André? Um canal de comunicação. Como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Hoje eu tô só com o site, eu sou meio relutante em relação à rede social, eu uso o Instagram, o Facebook e o meu pessoal. Eu não faço nada direcionado, né? Até o Montanha puxa a minha orelha e fala, cara, tu tem que ter algo voltado pra isso aí. Só que é o que eu te falei, eu reluto um pouco pra essa questão educacional. Então, assim, hoje a minha vivência é operacional. Eu opero, faço aquilo. As pessoas te acharem, te seguirem, como é que elas fazem? Então, eu tenho o meu site, né, www.venturafinancas.com.br Então, hoje você entra ali, você... Venturafinancas.com.br Ali você tem ali a minha biografia, uma prévia, né, alguns tópicos do que eu posso ajudar. Porque, assim, a questão do trade, né, de você fazer renda com isso, é um último tópico em relação a fazer renda. E é um tópico independente, tá? E eu tenho outros segmentos que é voltado, assim, toda a minha formação foi na área de tecnologia, né? Fiz segundo grau técnico em processamento de dados. Fiz gestão, né, em tecnologia da informação. E quando eu saí, né, da SEAR, ali, da informática, depois de 20 anos, eu falei, cara, eu vou fazer algo e tal. Então, eu tive o cuidado de, além de ter esses cursos de extensões, essas mentorias que a gente vai identificando e fazendo, eu tive o cuidado de me especializar. Fiz um MBA em economia, fiz um MBA em mercado financeiro, né? Fiz um MBA em matemática financeira e estatística. Então, assim, esse é um aprimoramento pessoal que eu acho que é importante. Te ajudou quanto? Hoje fica meio vago, assim, né? Ah, que... Hoje você não precisa ter faculdade, hoje tu mete um TikTok, aí tu ganha 10, 15 pau por mês e tal. A molecada tá meio assim. Então, assim, essa questão, né, de formação, de institucional, é importante, né? Pode não ser tão importante a nível profissional como era antigamente. Antigamente, a gente falava em profissão, ah, vai ser médico, tem que fazer a faculdade, um engenheiro, advogado tinha. Aí abriu-se um leque. As formações técnicas, né? Eletrotécnica, eletrônica e tal, aí vai se abrindo um leque agora, né? Com toda essa tecnologia, se abriu mais um leque, né? Então, assim, hoje tem N profissões que você não depende, de fato, de uma formação. Mas eu entendi que, pra mim, era importante essa evolução, esse crescimento. Fora os cursos de extensão, né? Essa questão da formação te dá uma base, né? Como se fosse uma base de um todo ali. Então, eu vi essa importância de me dedicar e fazer, né? Investir nessa questão. Fora esses cursos pontuais direcionados pra... Pra somar na tua trajetória. Pra cada segmento, né? Porque ali... Isso ajudou. Ajudou. Sim, sim. Nas ideias, na visão. Você pega a base ali, estrutural de tudo, né? De como funciona uma macroeconomia, uma economia mundial, né? Como funciona a economia do teu país ali, legislação, né? Então, envolve isso tudo, né? Que é algo que é importante. Não é primordial, né? Mas é importante você ter ali o mínimo de base ali de conhecimento pra estar fazendo. Então, respondendo a tua pergunta, duas horas por dia, todo santo dia. Quarta a seis meses. De quatro a seis meses. Pra começar com esses mil reais. E uns milhão. No ativo mais curtinho. Entendeu? É isso. É possível. Então, qualquer coisa, me chama lá no zap. Nas redes sociais, as pessoas conseguem te seguir? Então, eu uso, mas a nível pessoal não tem o conteúdo. Tem como te seguir nas redes sociais? Você vai ficar bravo se o pessoal te seguir? Não, pode seguir. André Ventura? AF Ventura 22. AF Ventura 22. No Instagram. Instagram. Facebook? Facebook, acho que é o mesmo. É o mesmo? André Ventura. André Ventura, acho que vai te achar lá. Acho que ele associa ao mesmo. Se eu só fazer uma perguntinha, porque assim, nós passamos de uma hora e meia e os meninos aqui e você ainda temos esse compromisso. E aí eu quero deixar o convite para uma nova participação tua, que não vai demorar muito, vai ser daqui a uns dias já. Porque daí eu quero, assim, aí a coisa vai apertar, que agora eu vou começar a me aprofundar. Começa a pegar os segmentos de cada assunto ali. E agora eu quero me aprofundar nesse trader, que você vai me passar uns canais depois. E aí eu quero entrar forte depois com uma mentoria em podcast. E aí nós vamos falar coisa séria e aí eu vou chamar a atenção. Mas antes de nós finalizarmos aqui, só uma perguntinha rápida. Você está investindo em cripto? Muito pouco. Tá, então pelo menos já tem um pouquinho. Muito pouco. Então eu quero entrar nesse assunto também. Porque esse apelo mais, essa visão sobrevivencialista, essa visão gestão financeira. Então a galera aí que está tocando muito nesse assunto de Bitcoin sim e não, dá um mistério. É, por ser uma moeda digital descentralizada, não só o Bitcoin, como a maioria das criptomoedas, tem essa questão. Então assim, eu não quero ficar refém a um governo, a uma regra financeira de um país. Então eu tenho. Apesar de que hoje já tem muitos países associando e puxando para si. O próprio Brasil quer criar o real digital ali e tal. Está em andamento isso aí. Hoje o que eu tenho de cripto é um acúmulo de patrimônio. Então comprei algumas moedas específicas e estou deixando lá. Qual é essa questão da cripto que eu ainda tenho um bloqueio um pouco grande? Já fiz alguns cursos também. Deixar um abraço para o meu amigo Gabriel Fioravante. Gabriel Fioravante, um abraço. Foi meu mentor aí também nessa parte de cripto. Hoje é um amigo também pessoal. A família dele é lá do Sul. Até a gente trocou a ideia esses dias e tal. Está tudo bem, graças a Deus. A moeda digital hoje, a ideia de quando ela foi criada foi para ser de fato uma moeda corrente. De funcionar como moeda mesmo corrente. Não deu muito certo por toda a estrutura que ela precisava. Então para ser feita uma transação, por exemplo, ia levar de 10 a 12 horas. Então tu imagina tu parar num pôr de gasolina, bota aí em Bitcoin e não conseguir acreditar ali para o cara. E aí? Aí tem que ter operadoras hoje. Ela foi ficando até como reserva mesmo. Moeda de reserva, de acúmulo de patrimônio. Eu tenho esse bloqueio que eu não consigo entender ainda a fundo essas particularidades de projeto. Enxergar a potencialização de projeto. Ah, essa moeda Bitcoin é o carro-chefe. Custou centavos, hoje custa 70 mil dólares. Então, beleza. Tem algo por trás ali, beleza. Outras moedas vieram seguindo esse mesmo caminho. Então assim, hoje a galera cria uma moeda ali que custa centavos. Tem moedas que você ganha. Ah, entra aqui na corretora tal, você ganha x moedas e tal. E que ela pode dar uma explosão de milhares de por cento. Porque quando a gente fala de criptomoedas, são milhares de por cento às vezes ali. Eu não consigo achar isso palpável ainda. Mas aí é a falta de conhecimento total minha em relação a como que funcionam esses projetos. Então tem muita coisa bacana ligada realmente a algo associado, a algo palpável. Mas eu ainda não entendo. O próprio NFT. O NFT são as imagens. Onde está o valor agregado daquilo? Por que uma imagem de um macaco custa 5 milhões? Eu não enxergo. Ah, ela pode amanhã valer 6 milhões? Pô, lucrei 1 milhão. Beleza, mas... E se ela não passar a valer nada? Entendeu? Então assim, não consigo enxergar. O ouro, por exemplo, é uma coisa palpável, né? Sim, exatamente. O ouro é uma coisa que a pessoa compra e não tem confiança. Que é uma reserva. E o ouro você sabe que vai ser sempre o ouro. Então, diferente da moeda, né? Eu vou comprar dólar. Ele pode valorizar como pode desvalorizar. No próximo episódio, quando a gente for falar de papo mais sério de trader, de criptomoeda, não vamos falar sobre dólar e de pirâmide financeira. Na moeda em geral. Porque a gente vai falar de NSS, de aposentadoria, de tudo quanto é coisa forte. E a pirâmide não existe só na questão financeira, né? Existe logo. Aí vai ser um episódio pra gente ganhar um... Voltado, voltado pra isso. Vamos criar um conteúdo forte pra gente falar exatamente sobre isso. Sobre essa estrutura financeira, essa pirâmide financeira que é o Estado, a moeda, que muita gente não tem essa visão, que um dia as moedas vão cair, que o Estado vai cair, que a aposentadoria... Eu e você não vamos ver a aposentadoria? Nem quero. Na verdade, eu me preparo pra não contar com isso. E aí vamos falar de papo sério em cima desse tom. Vamos sim. Obrigado pela sua oportunidade. Obrigado pela presença. Eu não sei se você quer mandar um recado final pra mais alguém. E vamos deixar o resto do conteúdo pro próximo episódio. Não, tranquilo. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu tenho que mandar um abraço pra todo o distrito do Vassoral, né? Que eu cheguei falando que eu sou apaixonado por esse local, né? Eu e toda a minha família. Recomenda o pessoal de outro país, de outros lugares, vindo pra cá? Eu mando pra todo mundo aí. Se alguém tiver alguma dúvida lá, te liga lá no Vassoral, lá ou acha você... Me liga que eu mando o teu contato na hora. Aqui, assim, a gente vai divulgando na hora que pintam uma oportunidade, um vídeo... Mas de coração você convida as pessoas pra vir morar ali? Convido, morar. É qualidade de vida, né? É qualidade de vida. Assim, é uma mudança, não deixa de ser, quem vem da cidade é uma mudança. Mas é uma mudança boa e adaptável, né? Então, assim, e é pra quem busca e quem quer, né? Não é... Assim como o trade, não é pra todo mundo. Não é lugar badalado, festeiro, som alto. De vez em quando tem, passa umas carretas furacão dessas lá. Mas não é comum. Uma picape, não. É muito difícil. É um... É lugar pra descanso. Um barzinho ou outro que funciona ali sexta e sábado, mas dez horas, dez e meia, já tá o silêncio total de novo. Tá o sertanejinho, o pai de família ali tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha, isso aí. Então, beleza. Mas, deixa aí um abraço pra toda a minha família também, meus amigos aí, meus amigos traders, que eu falei que é uma profissão individual, solitária, mas você consegue trocar ideia. Deixar um abraço pro meu amigo Breno. Ô, Breno! Eu, que a gente opera junto aí todos os dias, que eu não opero só Brasil, né? Eu opero também mercado americano. Então, a gente tá todo dia na luta ali, todo dia estudando. Não dá pra parar de estudar, não dá pra parar de caminhar ali, né? E é isso. Fico à disposição aí do... Do próximo episódio. Obrigado pelo convite mais uma vez, a toda a equipe, você. E foi um prazer te ver aqui de novo, né, Andressão? E agora sim, agora vamos se aproximar mais, vamos falar de coisa inteligente. E esse episódio, viu pessoal, excepcionalmente, se o Estúdios Rio permitir, Deus permitir, a gente vai viver até daqui a pouco, vamos ver se a gente posta no canal da Imobiliária e Baixi também. Já fazendo um convite pra você se inscrever aqui no canal da Rio Podcast, comentar, deixar seu comentário, sua pergunta, talvez o André volte aqui depois e responda. E lembrar vocês que a Estúdios Rio, que é a produtora aqui de Baixi, não só audiovisual como marketing, está disponível pra ajudar você, empresário, que quer fazer um vídeo institucional, comercial, talvez pra você que é um profissional liberal, quer agregar valor no teu trabalho, no teu serviço. Você que é um artista, quer fazer um clipe musical, ou você que precisa de um marketing. Ah, eu não tô vendendo. O pessoal da Estúdios Rio tem propaganda, publicidade e marketing. Então eles podem te ajudar, fale com o telefone de contato aqui embaixo. E vamos pedir áudio ao pessoal aqui do Estúdios Rio pra gente poder incluir esse canal, esse conteúdo, não só lá no canal da Rio Podcast, como também ainda da Imobiliária e Baixi pra gente ficar eternizado e já falar pro pessoal do Brasil e do mundo o que que é o teu sentimento de estar vivendo aqui. Vamos colocar uma capa diferente lá. Beleza? Vamos trazer o povo pra capa rosa. Estamos ficando por aqui, pessoal. Esse é um episódio da Estúdios Rio, aqui do canal da Rio Podcast, especial pra vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau. Tchau.